Vamos aqui, então, ao romance A Escravizaura do Bernardo Guimarães, um romance romântico de 1875. Bom, capítulo 1, eram os primeiros anos do reinado do senhor Dom Pedro II. Então, ali pela década de 70, a cena se passa no município de Campos de Goitacazes, à margem do Rio Paraíba. É uma linda fazenda, então, uma fazenda gigante, cheia de mata dos lados. Quase não se via aí, muro, cerca, nem valado, jardim, horta, pomar, pastagens e plantios, circunvizinhos, eram divididos por viçosas e verdejantes, sebes de bambus, piteiras, espinheiros e gravatás. Então, a gente está em outubro, a cor local de praxe entre os românticos, algo bem descrito, mostra a natureza brasileira, ali tudo em perfeita tranquilidade, as aves, as ovelhas, as vaquinhas, os bois. Mas a gente ouve o quê? Um piano, um som do piano e uma cantoria de mulher. Voz melodiosa, suave, apaixonada e do timbre o mais puro e fresco que se pode imaginar. E aqui a gente já vem a idealização, reparem que a Isaura vai ser idealizada, é ela que está no piano. E mesmo sem dizer quem é, a gente já tem esses adjetivos primorosos aí. E a voz, ela vem de uma alma solitária, uma alma sofredora, como diz o texto, e ela está cantando uma canção que é assim, ó. Desde o berço respirando os ares da escravidão, como semente lançada em terra de maldição. A vida passo chorando, minha triste condição. Os meus braços estão presos, a ninguém posso abraçar, nem meus lábios, nem meus olhos, não podem de amor falar. Deu-me, Deus, um coração somente para penar. Ao ar livre das campinas, seu perfume exala flor, canta a hora em liberdade do bosque o alado cantor. Só para a pobre cativa não há canções nem amor. Cala-te, pobre cativa, teus queixumes, crimeção. E uma afronta a esse canto que exprime tua aflição. A vida não te pertence, não é teu, teu coração. Bom, aqui é um canto de lamento, de tristeza, em que a gente anota o tema da escravidão. Então, ela está cantando ali, o escravo, a questão sem ter voz, sem ter vez. A narração é em terceira pessoa. Achava-se-lhe sozinha e sentada ao piano, uma bela e nobre figura de moça, com cabelos negros, todas as linhas do corpo bem suaves. Quem é ela? A Isaura, ou melhor, a escrava Isaura. Vamos à descrição dela. E qual é o detalhe que já chama a atenção? A tês, a pele é como o marfim do teclado. Alva. Reparem que ela é a escrava branca. Tanto o Enem quanto o Urgs já apontaram, então, o ideal dele, do autor, um caráter idealista, uma visão distorcida da realidade aqui, tá? A tês é como o marfim do teclado, alva que não desombra, embaçada por uma nuança delicada que não sabereis dizer se é leve, palidez ou cor de rosa desmaiada. O colo donoso e do mais puro lavor sustenta com graça inefável o busto maravilhoso. Reparem a linguagem adjetivada do romantismo. É um substantivo e um adjetivo, às vezes dois. Os cabelos soltos e fortemente ondulados se despenham caracolando pelos ombros em espessos e luzidios rolos e, como franjas negras, escondiam quase completamente o dorso da cadeira, a que se achava recostada. Ela se veste de modo simples, mas é muito bonita, reparem, né? E aí surge outra personagem agora. Uma também, mulher muito bonita e elegante, que é a Malvina. Reparem que quando a gente tem uma pessoa mais humilde ali, que é a Isaura, agora vem uma pessoa mais pretenciosa, que é a Malvina. E a Malvina é a esposa do Leôncio, e o Leôncio é o senhor de tudo aquilo, certo? É o marido da Malvina e senhor, dono da Isaura, já que escravos pertencem a alguém. E quem é que é essa Malvina aí? Era linda, encantadora mesmo, e posto que vaidosa de sua forma azul e alta posição, transuzia ali nos grandes e meigos olhos azuis toda a nativa bondade de seu coração. Então aponta aqui a Malvina como uma pessoa bondosa, digamos assim. E o que que diz, né? Que ela vai se aproximar então ali da Isaura, pede pra Isaura continuar a cantar, diz que a Isaura tem uma voz muito bonita, e não sabe, não entende porque a Isaura, tendo uma voz bonita, tocando ali, piano e tudo mais, gosta de cantar uma cantiga triste, que é o sofrimento dos escravos, sem ter ver, sem ter voz. E aí o que que diz a Isaura? Eu gosto dela porque a acho bonita e porque, ah, não devo falar. Fala Isaura, já não te disse que não deve me temer, não deve esconder nada de mim, nada a recear de mim. Porque me faz lembrar de minha mãe, que eu não conheci. Coitada. Então aqui a gente já vai entrando na narrativa, porque a Isaura, ela disse que não vai mais cantar então esta música, se a Malvina não gosta. Mas a Malvina diz, né, que se a Isaura cantar essa música, vão pensar que a Isaura é maltratada ali, que é uma escrava infeliz. E a Malvina diz que a Isaura tá passando ali uma vida cheia de regalias, tem educação, toca piano, tá na sala principal, é formosa. E tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. Repara então, haveria essa possibilidade aí de colocar, né, a primeira personagem negra agora como protagonista. E aí branquearam a Isaura, isso é importante saber. O que que diz a Malvina? Bem sabes quanto minha boa sogra antes de morrer te recomendava a mim e a meu marido. Então, foi uma pessoa que teve bom currículo. Hei de respeitar sempre as recomendações daquela santa mulher, que era a minha sogra, e tu bem vê, sou mais tua amiga do que tua senhora, mais eu sou tua amiga do que a tua dona. E aí de novo a questão, então, lembrando da brancura da Isaura, e a Malvina diz, então, Isaura não canta mais essa cantiga triste e tudo mais. Só que a Isaura vai lamentar, né, do que que adianta a beleza dela, a educação dela, se ela ainda é uma escrava. E aí a Malvina pergunta, né, se ela tá se queixando de alguma coisa, ou seja, se queixando do que tem. E aí a Isaura diz que não, né. E aí a Malvina, ela acaba perguntando se ela tem algum amor, algum amado, algum namorado, enfim, né. Mas a Isaura diz que não. Está muito enganada, estou longe de pensar nisso. E a Malvina diz, né, que a Isaura tem uma beleza que não é só pra encantar a escrava, mas ela pode encantar qualquer outro sem ser escrava. Mas não te aflijas, minha Isaura. Eu te protesto que amanhã mesmo terás a tua liberdade. Olha o que promete a Malvina. Deixa o leão se o meu marido chegar. É uma vergonha que uma rapariga como tu se veja ainda na condição de escrava. A Isaura diz, deixa disso, senhora, eu não penso em amores e muito menos em liberdade. Às vezes eu fico triste à toa, sem motivo nenhum. Não importa, diz a Malvina, sou eu quem quero que sejas livre e as de ser livre. Bom, a conversa entre as duas vai terminar porque chegam alguns homens a partir de agora. A gente vai entrar no capítulo 2. Diz assim, né, antes de irmos adiante, forçoso-nos é travar conhecimento mais íntimo com os dois jovens cavaleiros que chegaram. Bom, esses dois cavaleiros aí é o Leôncio, o marido da Malvina, que vai ser o vilão. E o Henrique, que é o irmão da Malvina. E reparem como o narrador em terceira pessoa é muito próximo. É um narrador muito característico desse século XIX. Leôncio era filho único do rico e magnífico comendador Almeida, proprietário da bela e suntuosa fazenda em que nos achamos. E que depois, a gente fica sabendo, né, que ao morrer deixa tudo para o filho que é o Leôncio. Então, Leôncio aí arda tudo. Só que esse comendador aí, ele está velho e doente. E aí a Malvina, então a gente vai ter agora uns flashbacks, né, enfim, para explicar. Aí a Malvina e o Leôncio se casaram um ano antes de começar a história ali, antes de, digamos, entrar com a Isaura tocando piano. E se casaram, já estão um ano casados. E o comendador, ele meio que quando o Leôncio casou, ele abandonou a administração da fazenda. E ele vive lá na corte, no Rio. E aí, agora a gente vai saber mais do Leôncio, que é o vilão da história. E desde criança o Leôncio foi um aluno ruim, sempre foi uma criança insubordinada. E ele só era aprovado, né, por exemplo, na escola, por ser filho do comendador. Matriculado na escola de medicina, logo no primeiro ano, se enjoou daquela disciplina. E como seus pais não sabiam contrariá-lo, mimavam em excesso, foi para a Olinda a fim de frequentar o curso jurídico. Então, não quis medicina, foi para direito. Só que o que ele vai fazer, né, ele gasta muito dinheiro nos vícios dele. E aí, não gostou da medicina e acaba nem gostando do direito. E resolve ir para a Europa. E lá na Europa vira também um gastador, um aluno ruim, vai a café, teatro, em vez de ir, digamos, estudar, né. E no fim de alguns anos, hora de residência em Paris, hora de giros recreativos pelas águas e pelas principais capitais da Europa, tinha ele tão copiosa e desapiedadamente sangrada a bolsa paterna. Ou seja, ele está gastando toda a grana do pai, do comendador, não é bom aluno, é gastador, ou seja, já é pintado com as cores ruins aqui. Ele é meio, lembra até, o Brascubas nisso, né. E o pai fica muito indignado, acha que vai levar, o filho vai levar ele à falência, então manda o filho voltar da Europa. E o pai, o que que pensa, né, bom, eu vou atrair, então, o meu filho para um casamento já rico. Leôncio pegou na isca e voltou à pátria, ao Brasil, um perfeito dande. Cavaleiro, gentil e elegante como ninguém, trazendo suas viagens, em vez de conhecimentos, experiências, estudo, enorme dose de fatuidade e petulância em um tão perfeito traquejo da alta sociedade, que o tomaria isso por um príncipe. Então ele volta prepotente, enfim, né, dentro de uma posição alta, mas não foi para aquilo que foi mandado. Então ele vem com o cérebro, digamos assim, vazio, né, só que a alma corrompida. Então ele já é um homem que fica estragado pela questão toda da levacidão, da libertinagem. E o lado dele bom vai se apagando e o lado ruim dele vai surgindo agora. Então ele voltou da Europa com 25 anos e o pai censura, que não é para o filho gastar dinheiro, mas sim fazer dinheiro. Depois de muita hesitação, Leôncio optou, enfim, pela carreira do comércio, que lhe pareceu ser a mais independente e segura de todas. Nem medicina, nem direita. Vai fazer comércio. Mas também não gosta, né, enfim, parece meio vagal nesse sentido. Queria entrar no comércio de importação e exportação de gêneros, mesmo em larga escala, o próprio tráfico de africanos. Lhe pareciam especulações degradantes e impróprias da sua alta posição e esmerada educação. Só lhe convinham as altas especulações cambiais, as operações bancárias e transações e que jogasse com avultados capitais. Só assim poderia duplicar em pouco tempo a fortuna paterna. Mas qual é o detalhe? Ele quer investir em operação bancária, em transações, enfim. Só que o pai comendador não quer investir dinheiro nisso. Então Leôncio viu que qual é a forma, então, de conseguir dinheiro era um casamento. Malvina, formosa filha de um riquíssimo negociante da corte, amigo do comendador, já estava destinado a Leôncio por comum acordo e aquiescência dos pais de ambos. Reparem que a questão do patriarcalismo, enfim, os pais decidindo o futuro dos filhos, né, quanto ao casamento. Só que aí o Leôncio e a Malvina vão um gostar do outro, vão casar. Só que pouco tempo depois do casamento, o Leôncio acaba perdendo a mãe. E a mãe sofreu muito na mão do comendador, porque o comendador era aquele cara frio, aquele cara que traía muito. E a mãe do Leôncio ainda perdeu os outros filhos, né, só o Leôncio ficou. Então a mãe do Leôncio ficava lamentando de não ter tido uma filha, né, para servir de companhia na velhice. Então o comendador, ele olhava as escravas trabalhando, mas ficava pensando em sexo ali, né. E lançou os olhos cobiçosos e ardentos de lascivia sobre a gentil Mucama, a mãe, exatamente, da Isaura, a mulata. Por muito tempo resistiu ela às suas brutais solicitações, mas por fim teve de ceder às ameaças e violências. E aqui a gente tem, né, essa questão toda aí do poder, né, do dono de escravos sobre o escravo. Ou seja, a mãe da Isaura, essa mulata, essa Mucama mulata, como diz, ela transa com o pai do Leôncio, o comendador. Só que a esposa descobre. E aí, claro, né, a mãe do Leôncio fica mal ali. O comendador não usou mais empregar a violência contra a pobre escrava e nem tampouco conseguiu jamais, por outro qualquer meio, superar a invencível repugnância que lhe inspirava. Então o comendador resolve se vingar. Ela coloca essa mulata para fazer trabalhos, coloca ela para castigos. Exilou-a da sala, onde apenas desempenhava levianos e dedicados serviços para a senzala e os fragueiros trabalhos da roça, recomendando bem ao feitor que não lhe poupasse serviço nem castigo. Só que qual é o detalhe? O feitor era português, era jovem e também ele olhou para essa mulata e ficou apaixonado por ela, seduzido por esses encantos aí. E o que ele fazia? Ao invés de ele fazer o que o pai do Leôncio disse para fazer, enfim, encher de trabalho e tudo mais, não. Ele não fazia ela trabalhar muito, não batia nela e vai dando carinho, vai dando presente e acaba transando com ela. De maneira que daí algum tempo a mulata deu à luz da vida a gentil escravinha de que falamos. Este fato veio a exacerbar ainda mais a sanha do comendador contra a mísera escrava. Experiu com impropérios e ameaços o bom e fiel feitor. E sujeitou a mulata a tão rudes trabalhos e tão cruel tratamento que em breve a precipitou no túmulo, antes que pudesse acabar de criar sua tenra e mimosa filhinha. Bom, então a gente sabe como é que nasceu a Isaura. A Isaura nasce filha de um feitor e quando o pai do Leôncio fica sabendo que o feitor engravidou essa mulata, ele expulsa o feitor e larga, digamos, essa mulata a trabalhos duros e ela vem a falecer. Então, esse é o contexto em que nasce a Isaura. Mas, digamos assim, para indenizar o que ele fez, ele vai amparar a Isaura. Então, por isso que a Isaura está ali, sendo tratada bem na casa. A mulher do comendador considerou aquela tenra e formosa cria como um mimo. Então, a mulher do comendador vai ficar próxima da Isaura. E aí acaba jurando, enfim, que vou cuidar sim, diz a mãe do Leôncio, vou cuidar do futuro da Isaura, vou educar a Isaura como se fosse uma filha. E assim o cumpriu com o mais religioso escrúpulo. Bom, então ela ensina a Isaura a ler, a escrever, a costurar. A Isaura vai saber música, francês, desenho, reparem, né? Empenhou-se, enfim, em dar à menina a mais esmerada e fina educação como faria com uma filha querida. O céu não quis dar-me uma filha de minhas entranhas, diz ela, costumava dizer, mas em compensação deu-me uma filha de minha alma. Bom, então a Isaura cresce sendo a boa com os escravos, submissa ali com os senhores, mas o comendador, o pai do Leôncio, não gosta disso, né? Dos caprichos dessa coisa, dessa educação que a esposa está dando para a Isaura. E o comendador dizia um dia, né? Que, olha, a Isaura vai aprontar, não é para ficar, enfim, né? Bajulando e tudo mais. Poucos dias depois do casamento de Leôncio, o comendador, com toda a família, inclusive os dois novos desposados, transportou-se de novo para a fazenda de campos. Foi então que o comendador entregou a seu filho toda a administração para o Leôncio, né? E usufruto daquela propriedade. Com toda a escravatura e mais acessórios nela existentes, declarando-lhe que achando-se já bastante velho, enfermo e cansado. Então ele queria passar agora, o comendador quer passar o resto dos dias, né? Da vida dele, tranquilo. Aí vai para a corte, passa tudo para o filho. Só que a esposa, enfim, a mulher do comendador, ela prefere ficar próxima de quem? Do Leôncio. Então vai ficar ali. E o comendador aceita, na boa. Malvina, que apesar da sua vaidade aristocrática, tinha alma cândida e boa, já vimos que ela é uma alma de bondade, e um coração bem formado, não pôde deixar de conceber logo, desde o princípio, o mais vivo interesse e terna afeição pela cativa, pela escrava Isaura. Então a Malvina gosta também da Isaura. A Isaura vira a mucama favorita dela, uma companheira fiel ali. E ela gosta de ter essa companhia ali perto, né? E reparem, a gente está longe da corte. Então a gente está numa fazenda. Por que razão não libertam esta menina? Dizia um dia Malvina a sogra. Uma tão boa e interessante criatura não nasceu para ser escrava. Bom, e aí o que diz a mãe do Leôncio? Tem razão, minha filha. Respondeu bondosamente a velha. Mas que quer você? Não tenho ânimo de soltar este passarinho. E também libertara para quê? Ela aqui é livre. Mais livre do que eu mesma? Não, minha filha. Enquanto eu for viva, quero tê-la sempre bem pertinho de mim. Quero que seja minha e minha só. E aí ela diz, né? Quando eu morrer, a Isaura pode ser livre. Só que qual é o detalhe, né? O comendador, junto com o Leôncio, eles vão sempre adiando o desejo da esposa, né? Enfim, da liberdade para a Isaura. E um dia, a mãe tem um ataque de paralisia e acaba morrendo. E a Isaura fica muito triste, né? Ou seja, a Isaura não fica livre enquanto a mãe está viva, a Isaura não está livre, certo? E a mãe do Leôncio morre. Continua a ser escrava, não já de uma boa e virtuosa senhora, mas de senhores caprichosos, devassos e cruéis. E aí o que vai acontecer? A gente vai para o capítulo 3. Então a gente faz esse grande flashback para explicar exatamente, né? Lembre que o capítulo 1 está terminando com a chegada de dois senhores, que é o Henrique e o Leôncio. Então a gente foi fazer um flashback gigante para contar como foi o nascimento, quais circunstâncias do nascimento da Isaura, quem é o Leôncio. Só que agora falta-nos ainda conhecer mais de perto a Henrique, o cunhado do Leôncio. E é um cara bonito, elegante, uns 20 anos, vaidoso também, bom coração. Ele estuda medicina e ele está ali de férias, ele está visitando a irmã e ele vai passar alguns dias na fazenda. Só depois de casado, o Leôncio começou a prestar atenção à extrema beleza e às graças incomparáveis de Isaura. Reparem que agora o Leôncio, casado, começa a olhar para escravas dele e ele vai meter então o olho na Isaura. E o Leôncio, lembrando, ele tem por esposa a Malvina, que é linda, que é bondosa. Mas qual é o detalhe? Apesar de ter gostado dela, ele vai dizer que foi apenas um casamento de paixão e que aos poucos essa paixão está caindo. E agora ele vai mirar a Isaura. Ele pensa na Isaura e ele sabe que é uma propriedade dele. E quando nenhum outro meio fosse eficaz, restava no emprego da violência para tomar Isaura. Leôncio era um digno herdeiro de todos os maus instintos e da brutal devassidão do pai, o comendador. Então, reparem, o Leôncio é aquele herda do pai todos os defeitos. E aí o Leôncio fala de Isaura para o Henrique, fala da beleza dela, mas o Henrique não gosta disso. Pô, ele está vendo, só um pouquinho, meu, eu estou casado com a minha irmã, isso é uma ofensa para a minha irmã. E aí os dois, o Leôncio e o Henrique, vêm a Isaura ali. Então, o que te parece, segredava Leôncio seu cunhado, o que te parece ela uma escrava desta ordem, não é um tesouro inapreciável? E aí o Henrique diz, não é nada disso, mas é coisa melhor, respondeu o Henrique maravilhado, é uma perfeita brasileira. E a Isaura, agora ela tem 17 anos, então é uma adolescente ainda. E o Leôncio fala para o Henrique que a Malvina quer libertar a Isaura. Mas nem tão todo sou eu que me desfaço assim, sem mais nem menos de uma joia tão preciosa, diz ele. E qual é o detalhe? O pai da Isaura, aquele feitor e tudo mais, enfim, chama-se Miguel. E ele anda tentando libertar a Isaura. Só qual é o detalhe? O comendador tinha pedido um valor muito alto pela carta de alforria, pela carta de manumissão, pela liberdade. E aí o Henrique diz para o Leôncio, né, que por ele ser casado com a Malvina, Ô meu, tu não tem que ter uma escrava tão bonita aí perto, né, pode ser que isso dê problema no casamento. Mas aí o Leôncio diz, olha, mas quem gosta mais dela é a tua própria irmã Malvina, que quer ela sempre por perto. E aí vem a Malvina. E a Malvina vem, lembra que ela já tinha falado com a Isaura, que ela ia liberar a Isaura. E aí a Malvina fala para o Leôncio, né, sobre a promessa aquela de liberar, de dar a carta de alforria para a Isaura. E que quer a liberdade da Isaura ainda hoje. Só que o Leôncio, ele começa a desconversar assim, né, e a Malvina diz, ó, eu vou conversar contigo sério sobre isso. E aí os dois saem, os dois acabam saindo e o Henrique vai para perto da Isaura. E o Henrique já aproveita e dá em cima dela, né, já que não está mais nem o Leôncio nem a Malvina ali. Diz ele, Mulatinha, disse, tu não fazes ideia de quanto tu és feiticeira. Minha irmã tem razão, é uma pena que uma menina assim tão linda não seja mais do que uma escrava. Se tivesses nascido livre, serias incontestavelmente a rainha dos salões. E aí ela se solta da mão do Henrique, assim ela quer ir embora, ela não aceita, né, a Isaura. Esperem de um pouco, não sejas assim má. Eu não te quero fazer mal algum. Ó, quanto eu daria para obter a tua liberdade, se com ela pudesse obter também o teu amor. Bom, e a Isaura acaba rebatendo, dizendo que ela é uma escrava. E que ele pode achar aí muita mulher bonita por aí, muita mulher bonita livre. Não, ela que é uma escrava. Não, ainda não vi nenhuma que te iguares, Isaura. Eu te juro, tu é a mais linda. Olha, Isaura, ninguém mais do que eu está nas circunstâncias de conseguir a tua liberdade. Sou capaz de obrigar a Leôncio a te libertar, porque, se não me engano, já lhe adivinhei os planos e as intenções. Ou seja, o que diz Henrique? Eu já sei qual é o plano de Leôncio, as intenções, para com a Isaura. E protesto-te que hei de burlá-los todos. E aí vai prometendo um monte de coisa para a Isaura. Promete joia, carros, escravos, sedas. E a Isaura diz que é para lhe guardar aquilo para outra mulher, não para ela. E diz, me deixe em paz. E aí ele insiste, ele quer um beijo, mas ela se irrita. Já não bastava o senhor Leôncio em cima de mim, agora vem o senhor também. E isso, claro, ilumina o Henrique. O Henrique, como que estás dizendo também o Leôncio? Oh, bem o coração me estava adivinhando. Que infame. Ou seja, ele já estava adivinhando os planos do Leôncio. Agora, com o que falou a Isaura, ele já chega, enfim, fica sabendo que o Leôncio também corteja a Isaura lá em cima dela. Mas aí o Henrique tenta de novo agarrar a Isaura e na hora chega o Leôncio, que vê aquilo ali. Bravo, muito bem, senhor meu cunhado. Continua o Leôncio no mesmo tom de mofa, de escárnio, né? Está pondo em prática belissimamente as suas lições de moral. E aí o Henrique fica irritado, né? Mas ele acaba se acalmando e vai ironizar também o Leôncio. Creio que tu tem mais zelo por ela do que mesmo pelo respeito que se deve à sua casa e à sua mulher. Pobre de minha irmã, hein? E aí diz que vai falar para a irmã, para a Malvina. Adeus, senhor Leôncio. Eu me retiro porque seria altamente inconveniente, indigno e ridículo da minha parte estar a disputar com o senhor por o amor de uma escrava. E agora o Leôncio sabe que o cunhado sabe que ele fica também ali em cima da Isaura. Então ele fica preocupado. E agora vai ter meio que uma desavença entre os dois aqui. O Henrique e o Leôncio. Bom, a gente vai para o capítulo 4 agora. E o Leôncio, ele vê a Isaura. Repreende ela por estar ouvindo cantadas do Henrique, né? E aí a Isaura responde. Ouço cantadas tanto como as suas, meu senhor, por não ter outro remédio. Uma escrava que ousasse olhar com amor para seus senhores merecia ser severamente castigada. E nas palavras dela já dizem. Não quero nada com ninguém. E aí ele pergunta se ela falou alguma coisa para o Henrique. Que se ela deu a entender que gosta dele e tudo mais, ela diz que não. Jura que não falou nada, né? Enfim. Ok, né? E ele vai lá e pergunta. Mas tu não falou nada de mim para ele também? Assim, não, não falei nada, né? Perdão, senhor. Que culpa tenho eu de andarem a perseguir-me? Tens alguma razão. Estou vendo que me verei forçado a desterrar-te desta casa e a esconder-te em algum canto. Onde não sejas tão vista e cobiçada. Bom, vamos ver aqui, né? O que o vilão, que é o Leôncio, ele quer? Ele quer esconder a Isaura só porque ela é bonita. Quer, enfim, né? Manter ela sobre o olhar dele somente, né? E o Leôncio não quer ser visto, digamos assim, a sós. Ele quer uma descrição agora. Ele está preocupado se o Henrique vai falar alguma coisa para a esposa, para a Malvina, para a irmã. E a Isaura, lembrem, né? Ela está resolvida sempre a resistir até a morte. Ela lembra da mãe. Ela conhece a triste história da mãe. Ela ouviu essa história, né? De alguns escravos velhos ali da casa. E ela está pressentindo que o futuro dela pode ser igualzinho, igualzinho da mãe. Revelar tudo a Malvina. O que está acontecendo era o único meio que se lhe apresentava o espírito para pôr fim às ousadias do seu marido e atalhar futuras desgraças. Só que a Isaura, ela gosta da Malvina e não quer trazer desgosto para a Malvina. Preferia antes morrer como sua mãe, vítima das mais cruéis serviças, do que ir pôr suas mãos, lançar uma nuvem sinistra no céu, até ali tão serena e bonançoso de sua querida senhora. Então, reparem, né? Ela está afim de, até, enfim, se prejudicar do que ir atrás, né? E falar o que está acontecendo. E o que está acontecendo também, paralelo a isso, é que o Miguel, o pai da Isaura, ele está interessado em libertar a filha. Mas ele é pobre, ele é um jornaleiro apenas. Bom, vamos aqui para o capítulo 5. A Isaura agora está sob a mira de dois. O Leôncio e o Henrique quer se esconder dos dois. Não quer mais ter tido, ver aquela presença, aquelas cenas ali, né? Mas aí vem um homem, que quem é esse homem? O Belchior, um personagem muito feio aqui da literatura, né? O Belchior. E começa a olhar para a Isaura de uma forma, assim, muito insistente. Era um monstrengo afetando formas humanas, um homúnculo em tudo mal construído, de cabeça enorme, tronco raquítico, pernas curtas e arqueadas para fora, cabeludo como um urso e feio como um mono. E ele é muito feio, não tem pescoço, a cabeça disforme. Quem é? É o senhor Belchior. Fiel e excelente iliel, que há muitos anos exercia naquela fazenda, muito digna e consciosamente, apesar de sua deformidade e idiotismo, o cargo de jardineiro. Então, quem é que é o Belchior aí? É o jardineiro feio. A Isaura vai dizer, né? Que sorte a mim, ainda mais este vindo em cima de mim, né? Este, ao menos, é de todos o mais suportável. Os outros me amofiam, me enchem o saco, me atormentam. Este, às vezes, me faz rir. E aí, o Belchior diz, né? Ele tem um português meio torto, assim, digamos, né? Ele diz assim, Vim a trazer-lhe estas froles, se bem que a senhora mesma é uma fro. E aí, ele brinca com ela, né? O Belchior diz que tem dinheiro para dar liberdade para ela, para se casar com a Isaura, mas a Isaura diz, né? Mas não adianta, né, Belchior? Que os meus senhores não me libertam por dinheiro nenhum. E, num primeiro momento, a Isaura, claro, está levando uma brincadeira, aquela declaração de amor do Belchior ali, mas o Belchior começa a falar mais sério. Ah, deveras que eles fazem isso? Que malbados! Terá-se no catibeiro a rainha da germosura. Português torto dele, né? Mas não importa, Isaura, terei mais gosto em ser escravo de uma escrava como tu, do que em ser senhor dos senhores de cem mil cativos. Isaura, não fazes ideia de como te quero. Bom, e enquanto isso, né, o Henrique, ele vai acabar falando com a irmã Malvina, ele fala mal do Leôncio, chama ele de Patife, a Malvina fica nervosa, assustada, mas ela pede para o irmão Henrique se acalmar, e ele não falou o que está acontecendo, mas ele deixa meio que no ar, e aí vem o Leôncio, e aí, claro, eles começam a tomar café, a Malvina nem olha muito para o marido, o Henrique e a Malvina saem, os irmãos saem, enquanto isso o Belchior está quase ajoelhado lá nos pés da Isaura, e a Malvina, né, chega, né, enfim, manda o Belchior se levantar, se retirar dali, e o Leôncio também está ali, né, e o Leôncio meio que vem e dá uma espécie assim de quase que cantada para a Isaura, só que ele não está olhando ali a Malvina, digamos, né, Isaura, homem, Isaura, escamou o Leôncio sendo a alcova, avançando com os braços abertos para ela, só que no meio do caminho ele está vendo a Malvina chegando ali, né, junto com o Henrique, e ele meio que para no caminho, e aí ele fica furioso com o Henrique, e a Malvina se liga, claro, né, vê que o marido está afim da Isaura. Isaura, tenho resistido em menos de uma hora a três abordagens consecutivas, Isaura, tendo resistido em menos de uma hora a três abordagens consecutivas, dirigidas contra o seu pudor e isenção, ou seja, Leôncio, Belchior e Henrique, aturdida, cheia de susto, confusão e vergonha, correu a esconder-se entre os laranjais. Bom, e aí o Henrique, ele sai a caçar, e o Leôncio vai almoçar sozinho, a Malvina diz que está indisposta, claro que ela está assim por causa do marido, né, com a Isaura, depois volta o Henrique, enfim, a Malvina vai se queixar para o irmão. Não me fales nesse homem, eu andava iludida pelo meu marido, agora vejo que andava pior do que sozinha na companhia de um perverso. Ainda bem, irmã, que tu presenciaste com teus próprios olhos o que eu não tinha ânimo de dizer. E aí ela quer falar com o Leôncio agora, mas ela meio que tem medo dele. E aí o Henrique vai junto, e o Henrique diz que vai junto e não vai deixar o Leôncio desrespeitar ela. Capítulo 6, Malvina vai até o Leôncio, e vai para cima. Quero dizer que o Senhor me insulta e me atraiçoa em sua casa da maneira mais indigna e desleal. E aí o Leôncio se faz de louco, assim, Ah, o que está me falando? Não fiz nada demais, o que está acontecendo, né? E o Leôncio, né, pergunta por que está me tratando assim, né? Ó meu coração, pois queiras que durasse eternamente a lua de mel? Isso seria horrivelmente monótono e prosaico, diz ele. E ainda me escarneces em fame. Então, entre eles, né, ela fica ali indignada, pede explicação, ele diz que não tem nada, que então a Malvina exige, né, que o Leôncio dê um destino para a Isaura. Liberte-a, venda a Isaura, faça o que quiser, ou eu ou ela vemos de abandonar para sempre esta casa. E isto hoje mesmo. E aí, né, ela diz que é para hoje. E o Leôncio diz que isso é coisa não para ele, mas, ó, isso é coisa para o meu pai decidir. Eu não posso fazer nada, é meu pai que vai decidir. Que miserável desculpa, Senhor, seu pai já lhe entregou escravos e fazendas, já deu tudo na tua mão e dará por bem feito tudo quanto o Senhor fizer. E aí a Malvina diz, né, que a Isaura é muito bonita mesmo, certo? E o Henrique está ali apoiando a irmã e a Malvina diz que é para o Leôncio se decidir. Mas aí o que ele diz? Ó, vai lá e se entenda com o meu pai. O meu pai está lá na corte, o meu pai não tem nenhuma vontade de libertar a Isaura. E aí falam, né, do pai da Isaura. O pai da Isaura quer libertar. E aí, como é que fica? O pai da Isaura quer libertar a filha e de repente surge quem? O Miguel, que é o pai da Isaura. O visitante era Miguel, o antigo feitor da fazenda, o pai de Isaura, que havia sido outrora grosseiramente despedido pelo pai de Leôncio. E aí o Miguel diz que vem tratar de um negócio e tem que ser com o pai do Leôncio, né, mas como ele não está, ele quer falar com o Leôncio mesmo. E aí o Miguel pega a carteira e mostra uma grana. E esse dinheiro é a quantia que foi exigida pelo pai do Leôncio Leôncio para libertar a Isaura. E aí o Leôncio vai contando cédula por cédula, vai ganhando tempo, vai pensando no que ele vai dizer, né. Aproveitemos-nos do ensejo para completar a figura do bom e honrado português pai da nossa heroína, de quem ainda não nos ocupamos, se não de passagem. Quem era Miguel? Era um homem de mais de 50 anos, em sua fisionomia nobre e alerta, transpirava a fraqueza, a franqueza, a bononia e a lealdade. Então, aqui a questão da descrição do personagem. O Miguel é um cara leal, educado, pai da Isaura, era um bom feitor. Seus pais, vítimas de perseguições políticas, morreram sem ter nada que legar ao filho, que deixaram na idade de 18 a 20 anos. Sozinho, sem meios e sem proteção, viu-se forçado a viver o trabalho de seus braços, metendo-se a jardineiro e horticultor, mister, serviço este, como um filho de lavrador, robusto, ativo e inteligente, desempenhava com suma perícia e perfeição. Então, ele era jardineiro antes, enfim, um cara muito bom no seu serviço. O pai do Leôncio, ele acaba conhecendo o Miguel, gostou dele ser um cara caprichoso, o trabalho contratou ele, só que ele vira feitor. E ele vai ficar na fazenda do pai do Leôncio muitos anos trabalhando, sempre respeitado, só que aí ele teve o que? O envolvimento com a mãe da Isaura. E aí, quando o pai do Leôncio fica sabendo, demite ele. Só que aí o Miguel, como é um bom trabalhador, ele vai receber a proposta de outras fazendas, só que ele vai trabalhar numa fazenda bem próxima para ficar perto da filha, que é a Isaura. E aí, a mãe do Leôncio sempre deixava o Miguel passar escondidinho para ver a filha. Só que aí o que aconteceu? A mãe do Leôncio morreu, e aí ele não tinha mais como chegar muito próximo ali. E aí o Miguel começa a se humilhar para o comendador para pedir a liberdade da filha. O que diz o comendador? Não há dinheiro que a pague, há de ser sempre minha, respondia com orgulhoso cinismo, o inexorável senhor é o infeliz e aflito. Pai! Só que aí o comendador, pai do Leôncio um dia, que já está por aqui com os pedidos do Miguel, ele vai... Ok, né? Qual é a condição, digamos, para libertar a escrava, né? Homem de Deus, traga-me dentro de um ano dez contos de réis, e lhe entrega o livro à sua filha. Deixe-me por caridade. Se não vier nesse prazo, perca as esperanças. Dez contos de réis é soma demasiado forte para mim, mas não importa. Ela vale muito mais do que isso. Bom, então ele diz para o comendador que vai ser difícil conseguir esse dinheiro por uma escrava, mas ele vai à luta, ele trabalha demais, e um ano ele só consegue metade desse dinheiro. Só que ali, no novo patrão, para quem está trabalhando, ele vai pedir emprestado, vai conseguir esse dinheiro que falta. Leôncio, que como seu pai julgava impossível que Miguel em um ano pudesse arranjar tão considerável soma, ficou atônito e altamente contrariado quando o Miguel mostrou, né? O dinheiro. Dez contos, disse por fim Leôncio, acabando de contar. O dinheiro. E aí o Leôncio diz, né? Aguarde por hora o seu dinheiro, Miguel. A Isaura não me pertence. Só meu pai pode se dispor dela. Meu pai se acha na corte, no Rio, e não deixou autorização alguma para tratar de semelhante negócio. Arranje-se com ele. E o que ele vai dizer, né? O Miguel chega e diz, mas só um pouquinho Leôncio, tu é o herdeiro único, né? Tu pode ver isso. Mas aí o Leôncio fica irritado. Ó, meu pai ainda está vivo. É ele que manda. Isso é um desrespeito para o meu pai, digamos assim, né? E aí o Miguel pede para o Leôncio, né? Enviar então dinheiro para o pai. E aí a Malvina se intromete, né? E diz assim, o Leôncio, escreve para o teu pai aí. E o Leôncio meio que está coado agora, né? E está pressionado pela mulher. Então ele vai lá e escreve. Só que aí vem a Isaura e vê o pai, o Miguel, né? E aí diz, meu pai, que novidade o traz aqui? E o pai diz, ó, trata-se da tua liberdade. Compreite, minha filha. Em breve vai ser minha. Ó, meu querido pai, como vós se me ser bom para a sua filha? Só que a Isaura pergunta, né? Mas o Leôncio concordou, pai? E aí o pai diz, isso é coisa com o pai dele, o comendador. E aí o que ela diz, ó, nesse caso eu tenho alguma esperança, mas se minha sorte depender somente daquele homem, do Leôncio, serei para sempre escrava. E aí a Malvina pergunta, Leôncio já foi escrever a carta? E o Leôncio, antes de responder, vem, chega aí um pagem, né? Ele entra pela sala, ele está vestido de preto, entrega uma carta. E a carta, o que que diz? Leôncio, tenho a dar-te uma dolorosa notícia para a qual teu coração não podia estar preparado. E um golpe, pelo qual todos nós temos de passar inevitavelmente, é que deve suportar com resignação. Teu pai já não existe. Sucumbiu anteontem, subitamente vítima de uma congestão cerebral. Bom, todos começam a chorar ali, né? Pela morte do comendador. A Isaura também fica muito triste, né? Mas o pai, o Miguel, vai consolar. Não desanimemos. Grande é o poder de Deus. Bom, a gente chega agora, né? No capítulo 7. E diz que na fazenda de Leôncio, havia um grande salão, toscamente construído, sem fogo nem soário, destinado ao trabalho das escravas, que se ocupavam em enfiar e tecer lã e algodão. Eram de 20 a 30 negras, crioulas e mulatas, com suas tenras crias ao colo, pelo chão a brincarem em redor delas. Então, a gente tem ali, né? Todas as idades reunidas. Reparem, né? Desde a velha africana, trombuda e macilenta, até a roliça e luzidia crioula, desde a negra brunida como azeviche, até a mulata quase branca. Bom, e tem uma mulher ali, né? Como diz o texto, uma rapariga, né? Que é a Rosa. É uma escrava mais velha. E ela acaba falando, né? Agora que o comendador morreu, o pai do Leôncio morreu, agora a coisa vai ser mais difícil ali, vai ser mais rigorosa, por causa do Leôncio. E tem até uma escrava ali, chamada Joaquina. E elas estão achando que naquele local ali, elas estão mais protegidas, né? Antes, aqui mil vezes, aqui ao menos a gente sempre está livre do maldito feitor. Qual, minha gente, ponderou a velha crioula? Tudo é cativeiro, tudo é prisão. Quem teve a desgraça de nascer cativo de um mau senhor, dê por aqui, dê por acolá, de penar sempre. Cativeiro é macina, não foi Deus que botou no mundo semelhante coisa, não. Foi invenção do diabo. E aí, o papo começa a surgir sobre a Juliana. Juliana era a mãe da Isaura. E aí, uma delas pergunta, pela Isaura, né? E aí vai surgir uma ironia. Agora, a Isaura fica fazendo as vezes de sim, a Malvina acudiu rosa com seu sorriso maligno e zombeteiro. Ou seja, ela, nas palavras, ela diz que ela está sendo a esposa, digamos, do Leôncio, né? E a outra não gostou disso aí. Disse assim, aquela boca menina, bradou com voz severa, velha crioula. Deixa dessas falas, coitada da Isaura. Então, a Rosa aqui é meio que a escrava fofoqueira, zombeteira, né? Juliana era uma rapariga de bril e por isso teve de penar até morrer a mãe da Isaura. Nesse tempo, o feitor era esse senhor Miguel, que anda aí, que é pai da Isaura. Isso é que era feitor bom. Todo mundo queria ir bem e tudo andava direito. Mas esse senhor Francisco, que aí anda agora, cruz nele, né? Enfim, cruz nele. Um cara ruim. Bom, então a gente fica sabendo pelo papo das escravas que o Miguel gostava muito da Juliana, que o Miguel era um cara bom e tudo mais e que trabalhou para juntar dinheiro e alforrear a Juliana para ficar com ela. Mas o comendador, o pai do Leão, ficou brabo e demitiu o Miguel, o feitor. Então a gente fica sabendo de outros detalhes, né? E depois morreu a Juliana, a Isaura ficou ali, né? E aí dizem, né, que entre as escravas, fazer com a Isaura, o melhor para a Isaura é ela ter morrido, porque ela vai ter o mesmo azar da mãe, como já tinha, digamos assim, a Isaura previsto, né? E a gente também sabe que essa rosa aí, ela tem inveja da Isaura. E o que mais merece é aquela impostora, murmurou invejosa e malévola rosa. Pensa que por estar servindo na sala é melhor do que as outras e não faz caso de ninguém? Deu agora em namorar os moços brancos. E reparem que o que ela está falando é mentira, porque a Isaura não está com ninguém nem quer ninguém. E aí vem o feitor, esse cara repulsivo, duro, agressivo, né? Ele vem acompanhado por um cara novo ali e logo depois entra a Isaura. A Isaura está indo para lá agora. E aí as escravas, elas tomam a bênção ao feitor. O feitor manda colocar a Isaura na roda ali, né? Perto da rosa para trabalhar e diz, ó, a partir de agora aqui é o teu lugar de trabalho. Começa a partir de agora o que? A vingança do Leôncio. O Leôncio, então, mandou a Isaura ali, né? Recolher a Isaura para longe da casa. Longe dos horários do Henrique, do Belchior e da Malvina também. E do Miguel, claro, né? Sem se mostrar contrariada nem humilhada com a nova ocupação que lhe davam, Isaura foi sentar-se junto à roda e pôs-se a preparar para dar começo ao trabalho. E qual é o detalhe? Isaura, ela sabe tudo sobre os trabalhos. Ela, enfim, ela é totalmente educada naquilo ali. Ela era hábil em todo gênero de serviço doméstico. Sabia fiar, tecer, lavar, engomar e cozinhar tão bem ou melhor do que qualquer outra. Cônsia de sua condição, Isaura procurava ser humilde como qualquer outra escrava porque, a despeito de sua rara beleza e dos seus dotes de espírito, os fumos da vaidade não lhe entumeciam o coração. Então, ela tem ciência de que é linda, maravilhosa, que sabe tudo ali e tudo mais, mas sempre humilde. mesmo assim, sem ela querer ficar ali, ela fica e ela é muito acima das outras escravas na questão da beleza, da nobreza, da educação. Ninguém diria que ela era uma escrava que trabalhava entre as companheiras e a tomaria antes por uma senhora moça que, por desenfado, fiava entre as escravas. Repare aqui, quem abrisse ali a porta e visse todas trabalhando e olhar para Isaura e dizer, olha, é uma moça ali que está entre as escravas, não é escrava. E todo mundo gosta da Isaura, menos a Rosa, a gente sabe por quê. Rosa havia sido de a muito amaz e amante do Leôncio para quem fora fácil conquista, que não lhe custou nem roubos nem ameaças. Desde que, porém, inclinou-se a Isaura, Rosa ficou inteiramente abandonada e esquecida. Então, a gente entende agora por que isso a Rosa, que era amante do Leôncio, fica sabendo que ele trocou de mira para tentar ficar com a Isaura. Então, a Rosa, que já é ruim, vingativa, ela está irritada com a Isaura, está do lado da Isaura ali. E o feitor sai e as escravos começam a dizer muitas ofensas para o feitor e tudo mais. E qual é o detalhe quando a gente fala de feitor? Qual é o detalhe histórico? O feitor é o ente mais detestado entre os escravos. Um carrasco não carrega com tantos ódios. Bom, a Isaura está ali trabalhando e a Rosa aproveita para humilhar a Isaura, falar mal, provocar, diz que a Isaura saiu da sala para senzala agora. e a Isaura pergunta a Rosa porque tu fala assim comigo e tudo mais, só que aí bate a cineta para jantar dos escravos e a Isaura não quer ir, ela quer adiantar o trabalho e a Rosa fica provocando. Tem razão também, uma rapariga civilizada e mimosa como você não deve comer do caldeirão dos escravos, quer que te mande um caldinho, um chocolate e tudo mais, uma coisa diferente. E as escravas saem ali e fica só a Isaura e a Isaura vai, enfim, pensar que quando ela estava lá na sala os brancos ficavam perseguindo ela, agora que ela está na senzala a Rosa tem inveja dela, perseguida por um e por outro. Meu Deus, meu Deus, já que tive a desgraça de nascer escrava, cativa, não era melhor que tivesse nascido bruto e disforme como a mais vildas negras do que ter recebido do céu estes dotes que só servem para amargurar-me a existência. O que vai acontecer? Aí surge o André, o André é um pagem e o André vê a Isaura e já dá uma cantada na Isaura também. Reparem que ela não é sossegada pelo Henrique no primeiro momento, pelo Leôncio que vai ser perseguida durante toda a narrativa, pelo Miguel no sentido positivo tentar liberar ali, agora a Rosa no sentido negativo, o André no sentido negativo, o Belchior no sentido negativo e aí, enfim, o André chegou ali e dá uma cantada na Isaura e a Isaura já pergunta, pô, tu veio para cá também para falar cantados e tudo mais e o André se aproveita para declarar, para se declarar para ela. Por quê? Porque, enfim, Isaura, falar-te a verdade gosto muito de você e aqui ao menos podemos conversar mais em liberdade, coisa que eu não tinha antes e a Isaura censura ele, diz que não quer ouvir nada e o André se irrita, diz que, enfim, ela só quer ouvir dos moços brancos, dos ricos e tudo mais, né? Ando sempre engravatado, diz o André, enluvado, calçado, engomado, agaloado, perfumado e o que mais? Acrescentou batendo com a mão na algebeira, com as algebeiras sempre a tinir com dinheiro. A Rosa, que também é uma rapariguinha bem bonita, bebe os alhos por mim, mas coitada, o que ela é ao pé de você? Eu quero tu, Isaura. bom, então, ele vai chegando perto da Isaura, quer abraçar a Isaura, quer beijar a Isaura, mas ela diz para ele ficar longe dela, né? Senão, ela vai contar para o Leôncio. E aí, ele diz que vai sair, mas que a Isaura, um dia sim, vai cair por ele e ele pede, né? Por favor, não conta nada para o Leôncio. Bom, aqui eu vou pegar um trecho que já caiu no Enem. Repare, né? Pobre Isaura, sempre em toda parte esta contínua importunação de senhores e de escravos que não a deixam sossegar um só momento. Como não devia viver aflito e atribulado àquele coração? Dentro de casa, contava ela quatro inimigos, cada qual mais porfiado em roubar-lhe a paz da alma e torturar-lhe o coração. Três amantes, amantes aqui no sentido não, de que são amantes dela já ficando, né? Amantes apaixonados por ela. Leôncio Belchior e André e uma êmula, uma adversária terrível e sem coração, desapiedada a Rosa. Fácil de fora repelir as importunações e insolência dos escravos e criados, como André, Belchior e Rosa. Mas que seria dela quando viesse o Senhor, o Leôncio, contudo? Então, reparem, o que que trazia o trecho do Enem, que a Isaura sofre mais do coração do que fisicamente, certo? Mais da emoção do que fisicamente. Então, o que apontaria um ideal, essa questão idealista do Bernardo Guimarães? Bom, depois vem o Leôncio e ele vem acompanhado do feitor, vai ali no salão, na senzala, né? Das fiandeiras. Mas lembrando, todas elas estão jantando, só está a Isaura. Ainda bem, refletiu consigo Leôncio, a ocasião não pode ser mais favorável. Tentemos os últimos esforços para seduzir aquela empedernida criatura. e ele ordena que depois levem as escravas para a colheita do café e acha que ali na fiação elas ficam só, as escravas ficam só conversando, matando o tempo, né? E que o que elas fazem dá para comprar tecido de algodão que vai sair mais barato. Então, é mandar elas para a colheita do café. O feitor sai e o Leôncio está sozinho com a Isaura. E ele diz, Isaura murmurou com voz meiga e comovida. Senhor, respondeu a escrava erguendo-se sob a assaltada. Depois murmurou tristemente dentro da alma. Meu Deus é ele e é chegada a hora do suplício, né? Lembra que ela já tinha antecipado o que será da chegada do Senhor e chegou ele. Capítulo 8 Bom, e como ficaram os negócios depois da morte do comendador? O Leôncio herdou toda a fortuna do pai, né? Leôncio e Malvina estiveram de nojo encerrados em casa por alguns dias durante os quais parece que deram tréguas aos arrufos e despeitos recíprocos. Então eles têm meio que paz, assim, né? Não estão mais entre as briguinhas deles, né? E aí o Henrique continua em companhia da irmã. A Malvina diz que o Leôncio vai ter que dar liberdade para Isaura, senão ela não vai mais ficar morando ali, né? A gente já sabe disso. O Leôncio também que depois se fechou no quarto, né? Então a gente está fazendo meio que um flashback agora, né? Enfim, vendo o que aconteceu logo depois da morte do comendador. E o Leôncio sofreu muito com a morte do pai e o que ele está pensando agora é como enganar a Malvina, como enganar o Miguel quanto a Isaura, né? Porque não tem mais desculpa. Agora é dele, é escravo, o dinheiro está ali, o Miguel tem o dinheiro, era um acordo entre o pai, né? Do Leôncio e o Miguel. E agora? Leôncio havia reconhecido a promessa que seu pai fizer a Miguel de alforriar Isaura e mediante a soma enorme de 10 contos de réis. E o Miguel tem essa quantia e a Malvina que já está sabendo da paixão do Leôncio por Isaura está em cima, né? Ou seja, em tese é só libertar Isaura e acabar com os problemas porque está com dinheiro a promessa está ali, né? Mas qual é a solução do Leôncio para a Malvina? O Leôncio diz que ainda precisa de tempo para fazer inventário da casa, tomar o conhecimento dos negócios, tudo mais, tem que ir para a corte e aí daí na volta ele vai decidir sobre a Isaura. Só que a Malvina fica pálida, né? Ela esperava que o Leôncio ia rapidamente dar liberdade depois disso. Pois ainda hesitas em cumprir tão sagrado dever, Leôncio. Se tivesse almas terias considerado Isaura como tua irmã pois bem sabes que tua mãe a amava e idolatrava como uma filha querida. E o Leôncio, né? Está ouvindo, né? De que proveito pode ser agora a liberdade para Isaura? Porventura não está ela aqui bem? Ela é maltratada, Malvina? Sofre alguma privação? Não continua a ser considerada antes como uma filha da família do que como uma escrava? Ela tem tudo? E aí ele diz que primeiro ele vai conseguir uma posição decente para Isaura vai procurar um bom marido para ela só que a Malvina acha que tudo é desculpa esfarrapada que ela tem o pai o pai protege ela e a Malvina está triste mas ainda assim ela acredita no marido, né? Acredita no Leôncio só que ela sabe que não dá mais para prolongar aquilo porque ia dar problema no casamento como já está dando e aí no outro dia a Malvina vai lá vai de novo em cima do Leôncio e o Leôncio responde as mesmas coisas, né? Malvina desta vez não pôde conter se rompeu-se com o marido e aí Malvina sai de casa vai acompanhando o Henrique eles vão para o Rio de Janeiro ela não quer mais saber do Leôncio e o Leôncio fica meio que indiferente a esposa está cagando para ela, né? E agora tem um caminho livre para investir contra a Isaura só que a Isaura está triste perdeu todas as esperanças de ficar livre, né? após a morte do pai do Leôncio e agora só tinha duas pessoas que estavam ali por ela que era o pai e a Malvina e a Malvina agora saiu e o pai ele mal consegue falar com ela essa é verdade, né? porque ele não é o feitor dali ele vem aos poucos ali, né? e a Malvina mudou um pouco com a Isaura também depois que ficou desconfiada ali e tal ou seja duas pessoas que podem ajudar a Isaura que é a Malvina e o Miguel estão meio que distantes Malvina era boa e confiante nunca teria duvidado da inocência de Isaura se não fosse Rosa só a terrível o Emula e Fidagal o inimigo então a Rosa fica botando pilha, né? porque a Rosa ficou sendo a mucama da Malvina e começava a mentir sobre Isaura enchendo a cabeça da Malvina de mentiras Rosa sabia habilmente insinuar nos ouvidos de sua senhora eram bastantes para desvairar o espírito de uma cândida inexperiente moça como Malvina então ela vai acreditando em algumas coisas ali, né? e a Isaura ela tentou conversar com a Malvina tirar essas fofocas esses boatos de cima dela mas tudo foi em vão e aí a Malvina saiu de casa com o Henrique e o Leôncio e o Leôncio foi para cima da Isaura e ele tenta de tudo para convencer a Isaura a ficar com ele mas nada dá certo e ele sai irritado ele vai ameaçando coisas, né? por isso que a gente entende porque ela foi trabalhar com as fiandeiras dali teria de ser levada para a roça da roça para o tronco do tronco para o pelourinho e deste certamente para o túmulo se teimasse em sua resistência as ordens de seu senhor bom, aqui a gente vê uma gradação do inferno aqui, né? trabalho na roça tronco que é o castigo pelourinho o castigo também e daí para o túmulo enfim então essa é a questão toda a partir de agora desse grande vilão a gente vai para o capítulo 9 o Leôncio está impaciente ele só fica atrás da Isaura ele vê da janela de todas as escravas jantando ele lembra que o feitor tinha mandado fazer isso e a Isaura está sozinha então ele vai até Isaura diz que é o dono dela que Malvina saiu de casa que foi para a casa do pai reparem que a gente está às vezes numa cena e aí há um longo flashback de um capítulo para outro agora a gente volta naquela cena que o Leôncio está lá com a Isaura sozinho diz ele sou eu pois que hoje unicamente governo nesta casa e disponho do teu destino Isaura e se declara declara amor para ela quer a Isaura mas ela não quer de jeito nenhum e aí o Leôncio fala do pai que quis dar liberdade lá por dinheiro mas ele diz que não que ela não tem preço que ele não vai fazer isso mas Isaura o meu amor por ti é imenso e eu não posso eu não devo abandonar-te ao mundo perdão senhor eu não posso compreendê-lo diz-me que sou livre e não permite que eu vá para onde quiser e nem ao menos que eu disponha livremente do meu coração e ele diz que a partir de agora ela vai ser a senhora da casa que a Malvina já era já saiu e a Isaura diz meu senhor perdoe-me se lhe fala com franqueza abandonar uma mulher bonita fiel e virtuosa como era a Malvina como é a Malvina por amor de uma pobre escrava como eu seria a mais feia das ingratidões de minha parte não vai rolar e reparem que aí o Leôncio fica brabo diz que vai fazer ela a mulher do pior escravo ah senhor bem sei de quanto é capaz foi assim que seu pai fez morrer de desgosto e maus tratos a minha pobre mãe já vejo que me é detestada a mesma sorte destinada a mesma sorte mas fique certo de que não me faltarão nem os meios nem a coragem para ficar para sempre livre do senhor e do mundo e aí chegou André que é o Pagem traz-me já aqui um tronco de pés e algemas com o cadeado André virgem santa murmurou consigo André espantado para que será tudo isto ah aí ele vê pobre Isaura e aí a Isaura se ajoelha implora que não é para fazer isso diz para dar os piores trabalhos para ela mas não fazer colocá-la no tronco e o André traz o tronco traz algemas e aí diz nada mais tenho a dizer-te deixo-te livre ainda e fica-te o resto do dia para refletires Isaura tem de escolher entre o meu amor e o meu ódio qualquer dos dois tu bem sabe são violentos e poderosos adeus bom e aí Isaura reza clama né ela está sem saída e de repente surge o Miguel pai da Isaura e aí Isaura aponta para o tronco não sei se já ouviram falar no tronco deem uma olhada em cenas do filme menino de engenho tem um escravo que vai para o tronco então coloca os tornozelos ali entre dois buracos e tu fecha acadeado aquilo ali e tu fica ali deitado numa posição incômoda e aí Isaura aponta para o tronco aponta para as algemas e o pai vendo a filha naquela situação e a Isaura pede a faca do pai né que me dá a faca aqui que eu guardo aqui em último caso eu uso contra o Leôncio mas o pai não quer fazer isso o pai diz ó filha eu já tenho tudo preparado o dinheiro da alforria vai servir para outra coisa só vai servir para a gente fugir né e ela diz sim meu pai fujamos mas como para onde para longe daqui seja para onde for e já minha filha enquanto não suspeitem alguma coisa e não te carregam de ferros então agora a gente tem uma nova notícia né ou seja essa questão toda aí da fuga e a Isaura ela tem medo né os escravos ali tudo mais estão na roça o feitor está fora o Leôncio saiu com o André então é situação boa para aproveitar a ocasião e o o Miguel deixou uma canoa ali no rio já preparada tu sairás primeiro e irás lá ter por dentro do quintal eu sairei por fora alguns instantes depois lá nos encontraremos em menos de uma hora estaremos em campos onde nos espera um navio de que é capitão amigo meu e que tem de seguir viagem para o norte nesta madrugada então eles vão né bom capítulo 10 já são passados mais de dois meses depois da fuga de Isaura então a fuga aconteceu e agora leitores enquanto Leôncio emprega dirigências extraordinárias em meios extremos e desatando os cordões da bolsa põe em atividade a polícia e uma multidão de agentes particulares para empolgar de novo a presa reparem que o Leôncio não se dá por vencido nessa fuga chama a polícia agentes particulares para localizar ela e para onde ela fugiu para uma província do norte a gente vai estar no Recife agora e o que diz ali é noite e a formosa Veneza da América do Sul coroada de um diadema de luzes parece surgir dos braços do oceano bom então a gente vai dar um pulo agora reparem que não chegou ainda o herói da narrativa o herói ainda no capítulo 10 não chegou ainda vai chegar tem uma noite ali festiva faz dois meses que ela está fugida tem muitos cavaleiros muitas damas estudantes ricos e tudo mais a gente está em Olinda e aí a gente entra num salão ali de baile e reparem que só agora vai aparecer o Álvaro e o Álvaro é o nosso herói e o Álvaro começa a falar de uma mulher muito linda que é a Isaura é a mais uma estrela que vem brilhar nos salões de Recife dizia Álvaro e dar lustre aos nossos araus não há ainda três meses que chegou a esta cidade e haverá pouco mais de um que a conheço mas creia-me doutor Geraldo ela é a criatura mais nobre encantadora que tenho conhecido então reparem a gente fica sabendo então na verdade já são três meses que ela chegou ali de fuga e o Álvaro conheceu ela já faz um mês e está interessado nela reparem que vai ter agora uma idealização o que diz o Álvaro não é uma mulher é uma fada é um anjo é uma deusa e aí o doutor Geraldo pergunta né mas diz-me cá meu Álvaro esse anjo fada, deusa, mulher ou o que quer que seja não te disse de onde veio de que família é se tem fortuna e outras e outras coisas pouco me importo com isso diz o Álvaro e poderia responder que veio do céu que é da família dos anjos e que tem uma fortuna superior a todas as riquezas do mundo uma alma pura nobre e inteligente e uma beleza incomparável mas sempre te direi que o que sei de positivo a respeito dela é que veio do Rio Grande do Sul em companhia de seu pai de quem ela é a única família e tem o nome de Elvira bom aqui a gente vai ter então esse uso de pseudônimos de nomes falsos tá porque o o que vai dizer a Isaura a Isaura vai se apresentar como Elvira não como Isaura e o Miguel como Anselmo não como Miguel então o Álvaro não sabe onde mora essa Elvira que é a Isaura o pseudônimo que ela está usando o codinome e diz que ela mora com o pai numa pequena chácara enfim vivem modestamente aparecem pouco e aí o doutor Geraldo pergunta como então tu viu essa mulher e ele diz um dia que viu ela passar cavalo por ali ela estava sentada mas ela meio que foge e aí o Álvaro prometeu então que ir atrás dela falar com ela custe que custar e começa a sondar a vizinhança vê quem é o proprietário da chácara ele fica sabendo que o pai da Elvira da Isaura paga ali o aluguel e tudo mais e um dia o Álvaro vê que ela deixou cair o lenço e aí ele pega entrega e ela agradeceu rindo pra ele esse lenço Álvaro atariou um cavaleiro de certo ela o deixou cair de propósito para que pudesse vê-la de perto e falar com ela e aí o Álvaro acha que não de repente e tal mas enfim diz que esgotou tudo sem ter sucesso de conversar com ela mas um dia ele estava passeando por ali e vê um homem e uma mulher entrando num bote e aí ele vai ajudar os dois a recolher essa canoa e reconhece quem é o pai dela e essa Elvira entretanto é pura realidade como estavam molhados e enxovalhados convidei-os a entrarem no meu carro aceitaram depois de muita relutância e dirigimos-nos para a casa deles bom e aí o Álvaro diz agora que ama muito essa Elvira mas ele acha claro estranho esse afastamento deles da sociedade acha um mistério sempre escondidos e aí os amigos que estão ali conversando com o Álvaro perguntam se eles não são fugitivos da polícia se ela não tem jeito de ser prostituta e o Álvaro diz não, não nem fugitivo nem prostituta e já falou com ela inclusive ela aparecia em público mais argumentos instâncias súplicas tudo foi perdido pai e filha recusavam-se constantemente aparecendo em público alegando mil diversos pretextos claro estão sendo perseguidos e tem no jornal sobre a notícia da fuga de escrava e aí o Álvaro diz que aquele modo de se esconder da sociedade diz para eles já está chamando atenção de muitas pessoas até a polícia já está de olho em vocês então vocês têm que frequentar a sociedade e isso dá resultado porque agora o Anselmo ou Miguel e a Isaura ou Elvira estão indo para esse baile aí boa noite senhor Anselmo boa noite dona Elvira felizmente eidos aqui então eles chegam nesse baile e aí o Álvaro conduz os dois o pai e a filha para uma sala os amigos do Álvaro já vão comentando a beleza da Isaura com efeito de uma beleza deslumbrante que porte de rainha que olhos de andaluza que magníficos cabelos e não reparaste acrescentou o doutor Geraldo naquele feiticeiro sinalzinho que tem na face direita bom o Álvaro depois volta e diz para os amigos que quer apresentar a Elvira para eles e aí eles saem vem agora algumas mulheres e as mulheres começam a comentar sobre a Elvira que é a mulher nova ali agora que está surgindo e claro que elas estão tudo com inveja porque os olhares dos homens são todos para a Isaura para a Elvira e começam a falar mal da Isaura reparem o narrador nenhum mal nos fará escutá-las por alguns instantes aquele narrador intruso enfim tem terceira pessoa intrusa vamos ver o que essas mulheres estão fofocando e uma delas diz sem dúvida e você não reparou na toilete dela meu Deus que pobreza minha mucama tem melhor gosto de se trajar enfim estão fofocando ali e a outra diz eu porque é a primeira vez que a vejo mas o senhor Alvar já me tinha dado notícias dela dizendo que era uma sombra de beleza não vejo nada disso é bonita mas nem tanto que a sombra mais ou menos se não fosse aquela pinta negra que ela tem na face seria mais suportável então qualquer detalhezinho é uma inveja um problema para falar mal dela e o Alvar é um personagem rico como diz ali a gente entra no capítulo 11 fica sabendo que ele era filho único de uma distinta e opulenta família na idade de 25 anos era órfão de pai e mãe senhor de uma fortuna de cerca de 2 mil contos era de estatura regular esbelto, bem feito e belo mais pela nobre e simpática expressão da fisionomia do que pelos traços físicos que entretanto não eram irregulares e ele concluiu os preparatórios à época era filósofo estudou direito mas largou o direito ele começou a estudar filosofia do direito gostou mas quando estudou direito positivo digamos não gostou e aí não prosseguiu na faculdade mas ficou só na filosofia aprazia-se mais na indagação das altas questões políticas e sociais em sonhar brilhantes utopias do que em estudar e interpretar leis em instituições tinha ódio a todos os privilégios e de distinções sociais e é excusado dizer que era liberal republicano e quase socialista então a gente tem aqui essa questão do Brasil novo esse Brasil republicano liberal enfim abolicionista e vai dizer claro quase socialista e ele é um abolicionista exaltado ele ganhou de herança os escravos e quando o pai morreu mãe morreu ele deu liberdade para todos eles então ele é um abolicionista como porém Alvor tinha um espírito nimiamente filantrópico conhecendo o quanto é penigoso passar bruscamente do estado de absoluta submissão para o gozo da plena liberdade organizou para seus libertos em uma das suas fazendas uma espécie de colônia cuja direção confiou a um probizeloso administrador desta medida podiam resultar grandes vantagens para os libertos para a sociedade e para o próprio Alvor a fazenda lhes era dada para cultivar a título de arrendamento e ele sujeitando-se a uma espécie de disciplina comum não só preservavam-se de entregar-se a ociosidade ao vício e ao crime tinham segura subsistência e podiam adquirir algum pecúlio algum dinheirinho né tem esse lado todo aí né enfim humanitário do Alvor mas também ele gosta do luxo da elegância das mulheres só que assim não encontrou ainda o amor da vida dele e o Geraldo amigo dele enfim mais velho 30 anos era bacharel em direito era advogado conceituado ali em Recife e sempre está dando conselhos para ele né e a Isaura está nesse baile e ela não sabe o que está fazendo em um sarau de ricos né que vim eu aqui fazer eu pobre escrava no meio dos saraus dos ricos e dos fidalgos estiluxa essas luzes essas homenagens que me rodeiam me perturbam os sentidos e causam-me vertigem ela está totalmente deslocada é isso que ela está dizendo né então ela pede para o pai para sair ainda ali mas o pai diz não se acalma ela tem uma filha ali ninguém vai desconfiar que tu é uma escrava mas ela está se lamentando aí vem o Álvaro diz para ela ir brilhar no salão mas ela não quer né que ela vai se sentir constrangida e aí o Álvaro diz ah então canta Isaura mas ela não quer mas não lhe era mais possível relutar lembrando-se do judicioso conselho de seu pai não quis mais ver se rogada e aceitando o braço de Álvaro que oferecia foi por ele conduzida ao piano então ela vai para o piano a partir de agora ela senta ali no piano e claro ela causa enfim curiosidade muitos homens muitas mulheres vão ali Álvaro apesar de conhecer já a excelência da voz de ouvir e sua maestria no canto não deixava de mostrar se inquieto e comovido mas Elvira amava a Álvaro reparem que a gente já tem uma paixão aqui e ela é grata a ele né ela toca piano depois que ela para os aplausos são altos todo mundo ali vendo que ela toca bem e depois ela pega no braço do Álvaro e vão dançar e no capítulo 12 a gente vai ter outro recuo agora né olha o que diz o narrador em terceira pessoa agora os leitores já sabem se é que há mais tempo não adivinharam que a suposta Elvira não é mais do que a escrava exaura assim como Anselmo não passa do feitor Miguel ambos os quais já são nossos conhecidos antigos só que estão usando agora né pseudônimos né uma explicação que não precisava a gente já sabe só que o romantismo é assim né é um narrador que explica tudo e a gente já sabe que a Isaura também recebeu uma grande educação toca piano né e o Miguel conheceu o Leôncio ele sabe que o Leôncio é capaz de tudo para resgatar a filha a escrava no caso né e aí o Miguel sabe que agiu errado ao fugir com a filha mas é a única forma de ficar com a filha ali tentou de tudo né fez denúncia para as autoridades o papo sempre é que ó nós somos autoridades nós não podemos fazer nada no que se passa no interior da casa dos ricos se os escravos são deles eles mandam em ponto final né e qual é a ideia onde se viu o pobre ter razão contra o rico fraco contra o forte e o Miguel ainda tinha né algumas relações antigas escondidas com alguns escravos ali da fazenda do Leôncio e que tem um respeito pelo Miguel que era um bom feitor e agora a gente vai saber mais sobre a fuga na mesma madrugada que se seguiu a tarde em que a raptou fazia-se de vela com Isaura para as províncias do norte em um navio negreiro de que era capitão português antigo e dedicado amigo seu isto chegando às alturas de Pernambuco como daí tinha de se ingrar para a costa da África largou-os no Recife prometendo-lhes que dentro de três ou quatro meses estaria de volta e pronto a conduzir-os para onde quisessem bom e o Miguel ele tinha poucas relações ali né e no tempo que ele era feitor não tinha muita fuga porque ele cuidava com carinho dos escravos ali portanto não é para admirar que ele quase completamente ignorasse a amplitude dos direitos que tem um senhor sobre o escravo porque como não fugiam ele não sabia muito o que acontecia quando um escravo fugia e os infinitos meios e recursos de que pode lançar mão para capturá-los em caso de fuga bom então o que ele pensa em Pernambuco a gente vai estar salvo a gente se afasta da sociedade Isaura estava mais tranquila mas a tal ou qual tranquilidade só durou até o dia em que pela primeira vez viu Álvaro amou reparem que a Isaura amou Álvaro com esse amor exaltado das almas elevadas que amam pela primeira e única vez e esse amor como bem se compreende veio tornar ainda mais crítica angustiosa sua já tão precária e mísera situação bom então a Isaura ela é consciente do abismo que separa ela do Álvaro e fica com medo de que ele vai descobrir toda a verdade ela sendo uma escrava fugida e ele sendo um rico senhor então ela não quer mentir para ele e ela acha até que se o Álvaro souber da história verdadeira ele pode ajudar só que o Miguel o pai não acredita muito nisso e quem nos afiança isso filho o mais certo é ele entregar ao desprezo logo que saiba que tu não passa de uma escrava fugida ele vai te abandonar a lembrança de que em breve talvez no dia seguinte tinha de deixar aquela terra e separar-se de Álvaro sem esperança alguma de jamais torná-lo a vê-lo dirá-se a Álvaro e o coração o coração de Isaura a gente vai para o capítulo 13 agora e diz assim não pense o leitor que já se acha terminado o baile a que estávamos assistindo vamos voltar um pouco a pequena digressão que por fora dele fizemos no capítulo antecedente nos pareceu necessária para explicar por que conjunto de circunstâncias fatais a nossa heroína bom o baile continua os aplausos ali a Isaura tocando o piano causa inveja nas mulheres os homens só querem saber quem é essa mulher essa eu vira aí e claro que as mulheres estão ali olhando as que achavam que iam conquistar Álvaro já estão saindo porque vê que o Álvaro está para perto da Isaura e a Isaura é uma mulher poderosa deixamos Isaura indo tomar parte de uma quadrilha uma dança tendo Álvaro por seu par enquanto dançam entremos em uma saleta onde há mesas de jogo e bufetes esguarnecidos de ricoeiras de garrafas de cerveja e champanhe então a gente vai entrar numa salinha agora e tem um homem ali né enfim cobiçador ganancioso que é um tal de Martinho estudava há 15 anos a sua própria custa mantendo-se do rendimento de uma taverna de que era sócio capitalista chamava-se Martinho então eles estão jogando cartas e querem que esse Martinho jogue mas ele diz que tem coisa melhor a fazer porque ele vai ganhar um dinheiro mais rápido ele puxa o que? um anúncio de escravo fugido foste acaso nomeado oficial de justiça ao capitão do mato? pergunta pra ele não sei de que tanto se espantam replicou Martinho o que admira é que ainda não vissem este grande anúncio em avulso que veio do Rio de Janeiro e foi distribuído por toda a cidade com jornal do comércio então tá circulando ali a notícia da fuga da Isaura que o Leôncio mandou publicar e tá pagando bastante e aí vocês sabem que quem fazia esse serviço de captura são os capitães do mato e aí todo mundo começa a rir desse Martinho porque ele tá procurando escravo fugido num baile mas ele diz ali que tem certeza que uma mulher dali é escrava fugida que é exatamente a Isaura ou Elvira aí ele vai ler o anúncio isso é importante porque isso aqui é a reprodução de um de um anúncio de escravo fugido à época fugiu da fazenda do senhor Leôncio Gomes da Fonseca no município de Campos província do Rio de Janeiro uma escrava por nome Isaura cujos sinais são os seguintes cor clara e tez delicada como de qualquer branca olhos pretos e grandes cabelos da mesma cor compridos e ligeiramente ondeados boca pequena rosada e bem feita dentes alvos e bem dispostos nariz saliente bem talhado cintura delgada taliz belta estatura regular tem na face esquerda um pequeno sinal preto e acima do seio direito um sinal de queimadura muito semelhante a uma asa de borboleta então são dois sinais aqui um pequeno sinal preto na face esquerda e acima do seio direito um sinal de queimadura tipo uma asa de borboleta traja-se com gosto e elegância canta e toca piano com perfeição reparem ela estava tocando piano ali como teve excelente educação e tem uma boa figura pode passar em qualquer parte por uma senhora livre de boa sociedade ou seja pode estar até num baile fugiu em companhia de um português por nome Miguel que se diz seu pai é natural que tenham mudado o nome como aconteceu quem a aprender e levar ao dito seu senhor além de se satisfazer em todas as despesas receberá a gratificação de cinco mil contos bom é uma grana alta reparem que com dez mil contos era a liberdade de um escravo ali a isaura que já era caro cinco mil é só para recuperá-la e aí o que dizem deveras Martins que a mão dos ouvintes está nesse papel que acabo de ouvir acaba de nos traçar o retrato de uma Vênus de uma linda mulher e tu vem nos dizer que era uma escrava fugida por favor né bom e aí ele acaba dizendo que essa mulher fugida é a que está dançando com Álvaro que é a escrava porque ele diz né todos os sinais batem com a descrição lá vejo o sinalzinho na face esquerda o que lhe dá infinita graça se tiver a taosa de borboleta sobre o seio não pode haver mais dúvida toca piano bem ó céus é possível que uma moça tão linda seja uma escrava e aí os dois ficam indignados com o Martim com essa questão de cobiça né pô querer entregar uma mulher fazer desgraça de alguém por dinheiro por cinco contos é capaz de todas as infâmias do mundo tão vil criatura é um desdouro para a classe a que pertencemos reparem que é um cara que meio que queima o filme de todos ali né esse Martim bom no capítulo 14 termina a dança o Álvaro ainda não fez uma declaração de amor para Elvira apesar dos dois estarem apaixonados quanto a origem e procedência de Elvira era coisa de que nem se leve se preocupava e nunca se lembrou de indagar a distinção de classes repugnava a seus princípios e sentimentos filantrópicos então ele resolve se declarar e diz dona Elvira lhe disse com voz grave comovida se a senhora é um anjo em sua casa nos salões do baile é uma deusa o meu coração a muito já lhe pertence sinto que o meu destino de hoje em diante depende só da senhora só que a Isaura ela nota que o Martinho está ali perto e está encostado com o papel na mão olhando para ela e ela vê está com um anúncio eu estou perdido agora e aí a Isaura se agarra no braço do Álvaro só que o Álvaro meio que tranquiliza a Isaura e aí pergunta vem cá é aquele homem que está te deixando mal e ela diz que está se sentindo mal está pálida ali e aí ele pergunta então não me ama Isaura amo muito então será minha isso é impossível e por que porque está o Martinho ali e o Álvaro conhece o Martinho sabe que é um cara desprezível e aí a Elvira e a Isaura começa a tremer ó senhor retorqueou Martinho sem se perturbar já que a isso me força pouco me custa fazer-lhe a vontade com bastante pesar tenho de declarar que essa senhora a quem tu dá o braço aí ó Álvaro é uma escrava fugida e aí o Álvaro claro ele acha que aquilo ali num primeiro momento é uma farsa né diz pro Martinho que não é pra brincar com isso aí né enfim mas o Martinho diz que ela é uma escrava e que tem que prender e entregar ela pro senhor só que aí a Isaura largou o braço do Álvaro e corre pro pai o Miguel e aí alguns amigos do Álvaro vão tirando o Martinho dali porque começa uma quase briga né e tal e o Martinho pede atenção de todos ó diz que a Isaura essa Elvira é uma escrava e todo mundo para no baile pra ver o que vai acontecer e o Martinho puxa o anúncio e lê em voz alta né mas pra tirar toda a dúvida só resta examinar se ela tem o tal sinal de queimadura acima do seio e a coisa que desde já se pode averiguar com licença da senhora só que o Martinho vai pra perto da Isaura porque ele quer ver essa marca né e o Álvaro agarra o Martinho pelo braço e lança ele longe né só que a Isaura acaba confessando não é preciso que me toquem exclamou com voz angustiada meus senhores e senhoras perdão cometi uma infâmia uma indignade imperdoável mas Deus me é testemunha que uma cruel fatalidade a isso me levou senhores o que esse homem diz é verdade eu sou uma escrava e no mesmo momento ela desmaia o Álvaro e o Miguel seguram ela e o Martinho fica perto né porque ele quer prender a Isaura e ganhar o dinheiro dele a quantia é boa só que as mulheres que antes estavam humilhadas frente à presença da Isaura agora elas estão tudo ali vingadas rindo né e o Martinho está comandado de apreensão ali está acompanhado de um oficial de justiça né e está exigindo a entrega da Isaura só que o Álvaro não deixa e tomando por testemunho as pessoas que ali se achavam constituiu-se fiador da escrava comprometendo-se entregá-la a seu senhor ou a quem por ordem dele a reclamasse ou seja só vai entregar para o senhor ou quem tem a procuração certo não o mandado mas uma procuração que o Leôncio digamos assim deu para a pessoa a gente vai para o capítulo 15 e diz que já é passado cerca de um mês depois dos acontecimentos que acabamos de narrar Isaura e Miguel graças a valiosa intervenção de Álvaro continuam a habitar a mesma pequena chácara no bairro de Santo Antônio então estão ali por conselho do Álvaro e o Álvaro vai quase todos os dias ali fica pensando como conseguir a liberdade da Isaura e ele conversou inclusive com o doutor Geraldo e o Geraldo diz que o Álvaro o Álvaro se iludiu a tua princesa é uma escrava e o Álvaro diz que realmente pensou que tinha sido enganado pela Isaura mas não foi isso pois bem Geraldo eu que naquela ocasião desairado e confuso não sabia onde esconder a cara hoje rio e me aplaudo por ter dado a ocasião a semelhante aventura parece que Deus de propósito tinha me preparado aquela interessante cena para mostrar de um modo palpitante o quanto é vã e ridícula toda a distinção que provém do nascimento e da riqueza então o Álvaro diz que foi até a casa do chefe de polícia contou o que ocorreu e conseguiu que a Isaura e o pai ficassem livres ali na casa mas com a garantia de que eles não podem desaparecer e o Álvaro disse não eles não vão sair dali e aí claro o chefe de polícia vai lá interroga a Isaura para saber a identidade dela fugir em companhia de seu pai para escapar ao amor de um senhor devasso libidinoso e cruel que a poder de violências e tormentos tentava forçá-la a satisfazer seus brutais desejos e aí o Álvaro diz que ela é na verdade uma heroína enfim mas infelizmente não deixa de ser uma escrava fugida pretendo requerer que Isaura seja mantida em liberdade e que lhe seja nomeado um curador a fim de tratar do seu direito bom então para isso ele pede ajuda do advogado doutor Geraldo amigão dele mas o Geraldo diz que o dono tem o direito de reclamar a escrava fugida aprender a escrava não tem o que fazer como poderá justiça ao poder público devassar o interior do lar doméstico e ingerir-se no governo da casa do cidadão enquanto houver escravidão aonde se dar esses exemplos uma instituição má produz uma infinidade de abusos que só poderão ser extintos cortando-se o mal pela raiz e aí o Álvaro fica desanimado com as leis brasileiras difícil de achar algum meio alguma brecha na lei nenhum Álvaro o senhor tem direito absoluto de propriedade sobre escravo o senhor tem direito o senhor no caso o Leôncio tem direito absoluto de propriedade sobre escravo e só pode perdê-lo manumitindo dando carta de alforria ou aliando por qualquer maneira ou por litígio provando-se liberdade mas não por serviços que cometa o outro qualquer motivo parecido análogo e aí o Álvaro diz que vai empregar todos os esforços para tentar libertar a exaura a escravidão em si e aí ele vem já querendo um abolicionista ele diz a escravidão em si mesmo já é uma indignidade uma úlcera hedionda na face da nação que a tolera e protege olha a crítica forte e o Geraldo diz que o Álvaro é rico mas a riqueza não pode reformar digamos o lado ruim do mundo e que nem o dinheiro faria a exaura ser admitida na alta sociedade e aí ele vai lá e diz é o que me importam os círculos da alta sociedade uma vez que sejamos bem acolhidos no meio das pessoas de bom senso e coração bem formado estou pouco me lixando exatamente enfim só que o Álvaro acaba falando todo esse recurso enfim porque ele é um abolicionista não quer saber dessa parte só que aí surge um oficial de justiça a gente vai para o capítulo 16 o primeiro cuidado de Martinho logo ao sair do baile em que viu uma lograda sua tentativa de aprender exaura foi escrever ao senhor dela uma longa e minuciosa carta ao Leôncio comunicando que tinha sido a fortuna de descobrir a escrava que tanto procurava então ele fala que o Miguel está em Recife com a exaura fala do Álvaro que era um cara milionário pernambucano que ama a exaura e diz que o Álvaro conseguiu impedir a apreensão da exaura tornou o seu fiador protestando não entregá-la senão ao próprio senhor e aí o Martinho vai para o Rio de Janeiro a carta também o Leôncio recebe a carta já responde o Leôncio autoriza o Martinho a prender essa escrava pode aprender manda a procuração o Martinho volta vai até o chefe de polícia o chefe de polícia libera um oficial de justiça e mais alguns guardas para efetuarem digamos a entrega da exaura ainda este infame murmurou Álvaro entre os dentes ao ver entrar o Martinho então o Martinho está vindo ali agora sim com uma procuração com oficiais pronto para prender a exaura e aí o Álvaro diz que é o depositório da exaura mas aí o Martinho mostra a ordem do chefe de polícia e o Álvaro ainda tenta dizer pô Martinho tem um covarde em fazer isso a uma mulher e o Martinho isso não me interessa eu vou usar o meu direito quero prender e pegar meu dinheiro qual o direito? de varejar esta casa e levar a força à escrava? e aí o Geraldo o doutor o amigo do Álvaro tenta acalmar o Álvaro diz que o melhor é entregar mesmo mas qual é a estratégia do Álvaro? chama o Martinho de canto aí diz assim Martinho tu está querendo na verdade o dinheiro os cinco contos então deixa eu fazer uma proposta certo? mas se quiser desistir completamente desse negócio e deixar limpar essa escrava eu dou o dobro dou dez contos para ti reparem sem trabalhar sem fazer serviço nenhum só que o Martinho diz mas eu já empreguei a minha palavra com o Leôncio e aí o Álvaro diz ah mas inventa qualquer desculpa e tudo mais e o Martinho está ok me dá os descontos vou mentir para o Leôncio que quem eu pensava que era escrava não era que eu me enganei e aí o Martinho diz que vai comunicar isso para o chefe de polícia que não tem mais interesse mesmo enfim vai ganhar o dobro sem fazer trabalho passa a procuração daí para outro capitão do mato enfim e escreve para o Leôncio dizendo que se enganou e o Leôncio diz então primeiro tu faz tudo isso depois vai lá na minha casa tu vai receber o dinheiro e aí o Martinho pensa não é só um pouquinho o que ele fica pensando dez contos Isaura é muita grana é uma coisa inesgotável ali então o Martinho já pensa em mais ideias o Martinho sai e o Álvaro conta e o Álvaro conta para o Geraldo o que fez enquanto o Leôncio persuadido que a sua escrava não se acha aqui no Recife a procura por todo esse mundo ela fica aqui tranquilamente a minha sombra livre das perseguições dos maus tratos de um bárbaro senhor e eu terei tempo para ativar os meios de arranjar provas e documentos que se justifiquem o seu direito à liberdade só que aí o doutor Geral desce e diz que o Álvaro está pensando mal porque muita gente vai vir atrás dela tu mata um Martinho mas vão vir mais Martinhos mais capitães do mato atrás dela capítulo 17 é longo esse escrava Isaura enredo um livrinho de 150 páginas mas tem muito enredo bom capítulo 17 o Álvaro está só aí depois vem a Isaura pergunta por que ele está tão triste e diz não estou triste nem abatido estava meditando pensando nos meios de arrancar-te do abismo da escravidão meu anjo e elevar-te à posição para que o céu te criou eu o amava assim como o amo ainda e cada vez mais diz ela perdoa-me esta declaração que é sem dúvida uma ousadia da boca de uma escrava então faz uma declaração de amor aí o Álvaro diz que vai usar a fortuna dele a vida dele se preciso for para libertar Isaura apenas depois de instantes e repetidas súplicas de Isaura havia tomado a liberdade tratada por tu a questão de tu é a aproximação isso mesmo quando se achava uma só somente agora pela primeira vez Álvaro dominado pela mais suave veemente emoção ao proferir as últimas palavras enlaçando o braço em torno ao colo de Isaura assingia brandamente contra o coração então agora o amor está ficando mais forte entre eles mas alguém vai surgir vai separar os dois um criado do Álvaro entra dizendo que tem gente procurando por ele e o Álvaro pede para Isaura se esconder e aí o Álvaro vê que tem um homem e pergunta o que deseja desculpe-me respondeu o cavaleiro passeando um olhar escrutador em torno da sala não é vossa senhoria que eu desejava falar mas sim ao morador desta casa ou a sua filha e aí claro ele está fazendo referência ao Miguel e a Isaura e aí ele diz que vem ali aprender prender uma escrava fugida aí o que diz o Álvaro nesse caso deve se entender comigo Álvaro que sou o depositário dessa escrava ah pelo que vejo vossa senhora é seu senhor Álvaro sim o criado de vossa senhoria bem muito estima encontrá-lo por aqui pois saiba também que sou o Leôncio o legítimo senhor dessa escrava o Álvaro fica mudo ao saber que o Leôncio sai do rio para ir atrás agora da escrava Isaura bom vamos para o capítulo 18 o que diz agora o narrador e o leitor provavelmente não terá ficado menos atônico do que ficou o Álvaro com o imprevisto aparecimento de Leôncio no Recife indo bater certo na casa em que se achava refugiado a sua escrava bom aí o narrador de novo vai dizer que precisa explicar como o Leôncio sabe onde está morando Isaura e Miguel e a gente vai mais digressões mais flashback aí o Leôncio quando recebeu a carta do Martinho e ficou sabendo que a Isaura estava com o Leôncio um rapaz rico e que amava a Isaura claro que ele entrou em desespero e se tocou para Pernambuco e aí ele pensa não só em responder a carta dar todos os poderes para o Martinho mas também ir lá pessoalmente ver o que está acontecendo e firme nesta resolução foi ter com o ministro da justiça com quem cultivava relações de amizade e pediu-lhe uma carta de recomendação o que equivale a uma ordem ao chefe de polícia de Pernambuco bom, e aí no outro dia Leôncio seguia para o norte no mesmo vapor que conduzia suas cartas estas porém chegaram ao seu destino algumas horas antes que o seu autor desembarcasse no Recife por isso que o Martinho foi antes do que o Leôncio e aí o Leôncio chega em Pernambuco vai para o chefe da polícia o chefe diz que já deu ordem para o Martinho o Martinho tinha voltado e tinha dito que tinha se enganado de maneira que terei perdido meu tempo e minha viagem diz o Leôncio ah não, não isto não é possível mas aí o Leôncio meio que desconfia do Álvaro o cara tem dinheiro gosta dela e o Martinho é meio malandro e é o que venho disposto a fazer irei eu lá mesmo diz o Leôncio verificar o negócio por meus próprios olhos e já se for possível e aí consegue um oficial de justiça guardas para irem até lá só que agora a gente volta começa essa discussão entre o Álvaro e o Leôncio depois desse flashback a gente volta para a cena e o Álvaro diz que está protegendo ela contra as violências do próprio Leôncio que está disposto a fazer todos os sacrifícios possíveis para liberar a Isaura dou-lhe o que pedir dou-lhe uma fortuna para essa escrava abra preço fale não há dinheiro que apague diz o Leôncio nem todo ouro do mundo porque não quero vendê-la mas isso é um capricho bárbaro uma perversidade certo? e é realmente e aí o Leôncio diz que não quer papo quer o direito dele de levar a escrava e vai levar algoz bradou expulando de raiva aí tens a tua escrava mas antes de levá-la has de responder pelos insultos que me tens dirigido ouviste ou acaso pensas que eu também sou teu escravo estás louco homem disse Leôncio amedrontado reparem que o Álvaro cresce para cima dele e o Leôncio se amedronta as leis do nosso país não permitem o duelo diz ele que me importam as leis para o homem de brilho a honra é superior às leis e se não és um covarde como penso nós vamos brigar agora e o Leôncio pede socorro diz ali começa a gritar que querem matar ele e no mesmo momento atraídos pelo barulho entravam na sala de um lado Isaura e Miguel do outro lado oficial de justiça e os guardas Isaura estava com o ouvido aguçado e do interior da casa ouvia e compreendera tudo e aí o Leôncio mostra para os guardas quem é Isaura quem é o Miguel e manda prender os dois vai-te Isaura murmurou Álvaro vai-te com voz trêmula e sumida achegando-se da cativa mas não desanimes eu não te abandonarei confie em Deus e em meu amor bom eles saem e qual é o detalhe aqui uma hora depois de o Leôncio levar junto com os oficiais a Isaura e o Miguel o Martinho lá achando que vai receber o dinheiro e foi lá na casa do Álvaro receber o dinheiro o Martinho está todo empolgado enfim e ele diz dez contos ó vinha ele pensando uma fortuna agora sim posso eu viver independente em breve serei capitalista banqueiro comendador barão e verão para quanto presto aí o Martinho chega no Álvaro vou tomar uma água aqui o Martinho chega no Álvaro e explica eu fiz tudo conforme o combinado aí o Álvaro diz basta senhor Martinho disse ele com um humor o negócio está arranjado não preciso mais dos seus serviços e aí ele diz sabe onde é que está a Isaura está em poder do Leôncio tu não me ajudou em nada e os meus dez contos creio que não lhes devo mais e o Martinho sai indignado dali no capítulo 19 na casa do Leôncio agora o André briga com a Rosa porque a Rosa não consegue arrumar a sala ela é incompetente porque esses trabalhos que antes a Isaura fazia e ele diz no tempo de Isaura andava tudo isso aqui que era um mimo fazia gosto entrar-se nesta sala agora é isto está claro que não é para estas coisas se tem saudades do tempo de Isaura vai lá tirá-la do quarto escuro do tronco onde ela está morando diz ela enfim bom agora a gente fica sabendo que Isaura depois que o Leôncio buscou ela de Pernambuco está morando num quarto escuro pelo diálogo acima o leitor bem vê que nos achamos de novo na fazenda de Leôncio no município de Campos e na mesma sala em que no começo desta história encontramos Isaura entoando sua canção favorita cerca de dois meses são decorridos depois que Leôncio for ao Recife aprender sua escrava então voltando ali cerca de dois meses decorridos que Leôncio for aprender a escrava então faz dois meses que eles estão ali e nesse meio tempo o Leôncio e a Malvina se reconciliaram veio da corte de novo qual é porém a sorte de Isaura e de Miguel desde que deixaram Pernambuco que destino deu Leôncio ou pretende dar aquela por que maneira se reconciliou com sua mulher eis o que passamos a explicar o leitor antes de prosseguirmos nesta narrativa bom o que aconteceu o Leôncio ele deixa Isaura reclusa e aí ela estava com medo do que o Álvaro porque na verdade ele o Leôncio está com medo do que o Álvaro pode fazer sabe que o Álvaro é rico poderoso então ele encarcerou Isaura lá colocou os escravos para ficar sempre em alerta e o Leôncio começa a pensar na maldade queria gozá-la embora fosse só por um dia depois de profanada e poluída ou seja ele quer transar com ela entregá-la desdenhosamente ao seu antagonista dizendo-lhe venha comprar a sua amante agora estou disposto a vendê-la e barato reparem o que diz o texto a questão de uma maldade ou seja o que quer fazer o Leôncio transar com a Isaura digamos na época tirar a virgindade dela certo e depois chamar o Álvaro e dizer agora sim eu estou querendo vendê-la e baratinho enfim e aí o Leôncio vai para cima da Isaura faz promessa tenta seduzir ameaça mas não adianta e aí ele ainda tem que se reconciliar com a Malvina já que ele foi a corte procurar a Malvina e tudo mais e ele iludiu a Malvina a mente para ela mostrou-se envergonhado e arrependido do modo porque a havia tratado e jurou apagar com seu futuro comportamento até a lembrança dos seus passados desvairios então reparem ele confessa para a Malvina eu fiquei realmente atraído pela Isaura mas isso passou e fez a Malvina acreditar que a Isaura fugiu porque ela foi seduzida por um homem e que junto com Miguel fizeram um plano de raptar e tal foram para Recife lá tinha um moço apaixonado por ela e tudo mais que Isaura com seus artifícios dando-se por uma senhora livre o tinha enleado iludido por tal forma que o pobre moço estava a ponto de casar-se com ela e mesmo depois de saber que era cativa não queria largá-la e praticando mil escândalos e disparates estava disposto a tudo para alforriá-la Malvina a moça ingênua e crédula como um coração sempre propenso a ternura e ao perdão deu pleno crédito a tudo quanto aprove a Leôncio inventar então ela acredita em tudo ali e o Leôncio está mentindo e aí a Malvina então começa a sentir um afastamento assim não quer chegar perto da Isaura sentindo-se desprezo pela Isaura mas tudo é mentira do Leôncio mas ela acreditou ela tem ainda alguma compaixão pela Isaura mas tem esse afastamento agora e aí perguntou para o Leôncio o que vai fazer com ela dar-lhe um marido e carta de liberdade e já achaste esse marido pois faltam maridos para achá-lo não precisei sair de casa e repare o plano agora e o Leôncio não quer que seja um escravo o marido ele lembra do André mas aí por ser apaixonado por ela não quer também então diz que tem um marido ali que acha melhor para ela e quem é? ora quem? o Belchior repare o Belchior é o feio ali o bicho do mato e tudo mais o jardineiro o Belchior exclamou Malvina rindo-se muito está caçoando mas espera acaso que Isaura queira casar-se com aquele monstrengo se não quiser diz Leôncio pior para ela não lhe dou a liberdade e a de passar a vida enclausurada e em ferros bom a Malvina diz que aquilo ali é pior que ela é uma crueldade não adianta dar liberdade se ela não pode escolher o marido e aí o Leôncio diz que não vai deixar ela se casar com esse pernambucano enfim porque diz que esse pernambucano provocou ele é uma questão de honra pois bem Leôncio mas eu entendo que Isaura mais facilmente se deixará queimar viva do que se casar com Belchior e aí o Leôncio fez o Miguel voltar preso junto com a Isaura certo e fez também pagar todas as despesas o Miguel tem que pagar todas as despesas e os prejuízos dessa fuga e o Miguel ficou sem recurso o Miguel está cheio de dívida agora só que aí o Leôncio como mudou agora de plano sobre Isaura ele procura o Miguel para propor um jeito de acabarem com as brigas digamos assim e a proposta a gente já sabe Miguel tu casar a tua filha com o Belchior eu dou a liberdade para ela fica elas por elas não me paga mais nada só que assim não é para casar com o Pernambucano Álvaro é para esquecer ele de vez e aí o Miguel fica meio assim o que eu faço agora e o Leôncio inventa até uma carta do Álvaro diz que o Álvaro está casado enfim então ele mostra a carta ele pede-me com todo o desfaçamento que em todo e qualquer tempo que eu me resolva dispor de Isaura nunca o faça sem participar porque muito deseja tê-la para a mucama de sua senhora até onde pode chegar o cinismo e a imprudência bom reparem o que ele fez tudo mentira o Miguel não acredita que o Álvaro fez isso ou seja se casou com uma mulher e quer Isaura agora só para a mucama e o Leôncio apresenta a carta para o Miguel diz para ele olhar a letra está vendo a letra do Álvaro e tudo mais e o Leôncio diz assim posso mostrar tu pode mostrar essa carta para Isaura se quiser e diz eu te perdoo todas as dívidas Miguel tu pode abrir um negócio em campus em companhia da Isaura do Belchior enfim na verdade não disse quem é que é o noivo e aí esta questão toda de saber quem é e aí ele vai dizer mas quem é esse genro aí é verdade esqueci mas é o Belchior o meu jardineiro não o conhece bom aí o Miguel diz que duvida que a Isaura vai querer se casar com o Belchior enfim diz que e o Leôncio diz se ela não aceita se casar vai continuar escrava e aí o pai diz então deixa eu lá comunicar a decisão para ela bom vamos para o capítulo 20 a Rosa e o André estão ali na sala limpando os móveis a Isaura está lá no aposento escuro sentada sobre um sepo como um dos alvos e mimosos artérios preso por uma corrente gravada à parede há dois meses se achava encarcerada bom ela está presa nos artérios como diz ali nos tornozelos e aí o Miguel vai lá falar com a Isaura a questão da proposta é verdade meu pai o meu carrasco dá minha escolha entre dois julgos mas eu ainda não sei qual dos dois será mais odioso e insuportável o Miguel falou para ela ou continua nesse estado ou casa-se com o Belchior e tudo isso para que meu Deus para ser dada de mim a um mísero idiota como o Belchior e ela começa a dizer pai eu prefiro morrer enfim e o pai diz para ela tirar aquilo da cabeça que é a filha viva então ela diz para colocarem ela pelo menos na roça que a castiguem mas não casar com o Belchior e aí o pai diz Belchior não é tão disforme como te parece demais o tempo e o costume te farão familiarizar com ele e aí o pai acha que a liberdade digamos que ela vai ter vai trazer alegria para a filha enfim e revela a mentira mas ele não sabe que é mentira e o Álvaro se casou casado Álvaro casado não é possível diz ela e ele mostra a carta falsa para Isaura os dois não sabem que é falsa claro e ela começa a ler e depois chora muito estou morta meu pai não sou mais com cadáver façam de mim o que quiserem bom e aí a Malvina ela está ali no salão ela está esperando o resultado da conversa do Miguel e da Isaura então Miguel traz a Isaura a Isaura está toda magra para baixo pálida então Isaura disse Malvina com brandura já tomaste a tua resolução estás decidido a casar com o marido que te queremos dar sim senhora respondeu Miguel por ela Belchior é muito bom moço inofensivo pacífico e trabalhador creio que has de dar-te otimamente com ele bom e aí a Malvina manda o André chamar o Belchior a Malvina dá um colar de ouro para Isaura o presente noivado a Isaura ironiza dizendo que é como se fosse uma corda que o carrasco estivesse colocando no pescoço dela e aí chegou Belchior e a Malvina anuncia para o Belchior o casamento com Isaura e ele óbvio começa a explodir de felicidade ele vai dizer ó senhora minha divindade da terra exclamou Belchior indo se atirar aos pés de Malvina e procurando beijá-los deixe-me beijar esses pés e aí ele vai para a perda Isaura que não quer nem olhar para ele Isaura não olhas para mim aqui tendes a teus pés este teu menor cativo Belchior e aí o capítulo termina com o André querendo chegar na rosa ficar com ela e ela mandando ele procurar a outra capítulo 21 bom aí a Malvina ela pergunta para o Leôn se já providenciou tudo para que o casamento ocorra e o Leôn se diz que sim que o tabelião vem para passar escritura de liberdade para Isaura o padre vai vir para celebrar o casamento e tem um personagem chamado Jorge que agora diz assim a quem o leitor ainda não conhece dizendo que era um capitalista um parasita ainda não temos de tudo este gênero contém muitas variedades e mesmo cada indivíduo tem sua cor e feição particular então ele é um parasita um sanguessuga era um homem bem apessoado espirituoso serviçal cheio de cortesia e amabilidade condições indispensáveis a um bom parasita e quando o Leôncio estava na solidão brigado com a Malvina esse Jorge que foi o companheiro dele de caça de conversa o confidente dele e como a gente vai saber dos planos do Leôncio numa conversa que ele teve com o Jorge porque o Leôncio disse para o Jorge mas escuta ainda para melhor poderes compreendê-los com este casamento ficam satisfeitos os desejos de minha mulher sem que Isaura escape de todo o meu poder como o meu pai está debaixo da minha estrita dependência como o pai dela está debaixo de minha estrita dependência eu saberei reter junto de mim esse estúpido jardineiro com quem casa e depois tu bem sabes o tempo e a perseverança amansam as feras mais bravias então qual é o detalhe aqui o Leôncio planeja tudo para casando com o Belchior o Belchior vai estar ali é o jardineiro dele a Isaura vai estar ali perto Miguel vai estar ali perto e ela vai se entregar para o Belchior para ele uma bizarrice e cedo ou tarde a Isaura vai cair nas mãos dele esse é o golpe que ele vai querer aí o Jorge diz pode falar sem susto que meu coração é como um túmulo para o segredo da amizade e aí o Leôncio acaba revelando para esse Jorge que os negócios dele estão muito mal ali a minha fortuna está ameaçada de levar um baque horrendo do qual não sei se me será possível levantá-la sem auxílio estranho porque ele é um mal administrador a gente vê isso aí e aí o Leôncio vê que o pai da Malvina é rico e aí que pode ser a solução e aí o Jorge diz ó o teu sogro conheço muito é uma fortuna sólida em uma das casas mais fortes do Rio de Janeiro teu sogro não te deixará ficar mal quer extremosamente a filha e não quererá haver arruinado o marido dela vê pois Jorge quantos interesses e vantagens se concediam no simples fato desse casamento arrumo a minha vida a minha má administração e no futuro posso ainda ficar com a Isaura plano admirável na verdade Leôncio diz o Jorge bom a gente está vendo agora chega o vigário chega o tabelião Malvina Isaura Miguel o Belchior feliz da vida e o Leôncio volta para falar com Jorge mas fica isto aqui entre nós este casamento não passa de uma burla tenho toda a certeza de que Isaura despreza do fundo lá esse miserável idiota o Belchior que só em nome em seu nome será seu marido entretanto ficarei me aguardando para melhores tempos espero que meu plano surtirá o desejado efeito e vou ficar com ela mas quem é que surge no meio de tudo isso aí turma enquanto está indo a coisa para o desastre digamos assim para um final trágico quem vem é o Álvaro acompanhado de umas quatro pessoas no mesmo momento entravam no salão por uma porta interior Malvina Isaura Miguel e Belchior vinham já preparados com os componentes trajos com os competentes trajos para a cerimônia do casamento só que a Isaura viu o Álvaro e ela tem esperança e o Leôncio revela que a Isaura vai se casar e vai ser libertada e quem a liberta perguntou o Álvaro sorrindo sardonicamente quem mais se não eu que sou seu legítimo senhor e aí o Álvaro diz que o Leôncio não pode fazer isso por quê? porque agora Isaura não pertence mais ao Leôncio a gente vai entender por quê né e quem se atreve a esbulhar-me do direito que tenho sobre ela os seus credores senhor disse Álvaro esta fazenda com todos os escravos esta casa com seus ricos móveis e sua baixela nada disto pertence mais a ti a partir de agora tudo é meu e aí o Álvaro mostra os papéis enfim e diz o seu passivo excede extraordinariamente a todos os seus averes as suas dívidas sua ruína é completa e irremediável a execução de todos os seus bens vai ser imediatamente intimada agora bom o escrivão que acompanha o Álvaro mostra pro Leôncio o mandado de execução de bens ali o Leôncio diz que não pode ser assim do dia pra noite que ele tem que ter alguma moratória seus credores já usaram para com o senhor de todas as condescendências e contemporizações possíveis e agora o Álvaro diz que ele é o credor principal e está com todos os títulos de dívidas do Leôncio e não vai admitir mais nenhum adiamento maldição bradou o Leôncio batendo com o pé no chão e arrancando os cabelos meu Deus meu Deus que desgraça e que vergonha exclamou uma alvina soluçando bom a gente vai pro capítulo 22 e vamos explicar como o livro faz deixemos por um momento suspensa sendo do capítulo antecedente e interrompido o diálogo entre os dois mancebos é nos preciso explicar por que série de circunstâncias Álvaro veio aparecer em casa do senhor de Exaura bom depois que Exaura voltou pro Rio com o Leôncio o Álvaro ficou claro desanimado mas aí ele fica muito indignado pela aquela briguinha que deu entre eles pela arrogância do Leôncio enfim o Leôncio é um escravocrata e o Álvaro é um abolicionista e o Geraldo o doutor aquele amigo do Álvaro tenta meio que acalmar o Leôncio e ele orienta o Álvaro orientar o Álvaro e ele orienta o Álvaro a não ir atrás da Exaura só que o Álvaro enfim diz assim tá não vou vou renunciar esse amor mas ele fica um mês ali pensando só que enfim é paixão paixão romântica não conseguiu tirar da cabeça a Exaura então ele resolve pra tipo Rio de Janeiro e não tem nenhum plano na mente dele só que ele foi recolhendo informações sobre o Leôncio ali e viu né que o Leôncio ele tinha dívidas dívidas e dívidas e aí uma pessoa vai dar uma informação lá ó conheço muito esse sujeito Leôncio disse logo o primeiro negociante a quem Álvaro se dirigiu esse moço está falido incompleta ruína se vossa senhoria também é credor dele pode pôr as suas barbas de molho porque as dos vizinhos estão a arder ninguém consegue enfim cobrar as dívidas do Leôncio e esse cara com quem o Álvaro tá falando é um grande credor do Leôncio né e aí o Álvaro pergunta né mas esse passivo em que soma é calculado mais ou menos calcula-se aproximadamente em quatrocentos e tantos a quinhentos contos enquanto que a fazenda de campos com escravos e todos os mais acessórios não excederá talvez a duzentos reparece aí tem uma dívida de quase quinhentos mil uma fazenda valendo duzentos mil então assim a dívida excede né e aí esse homem indica pro Álvaro casa de outros credores enfim né e diz que o Leôncio era um mau administrador não só as safras começaram a escassear consideravelmente como também o número de escravos foi se reduzindo pela morte e pelas frequentes fugas depois da morte do comendador o pai do Leôncio as coisas foram de mal a pior em pouco tempo o jovem fazer o Leôncio estava de todo insolvável sem um real em caixa e com uma multidão de letras protestadas na carteira de seus credores e aí claro os credores vêm que se executar os bens do Leôncio eles vão receber a sua metade então esperar o Leôncio se recompor e tudo mais pra pegar tudo na íntegra só o que que fez o Álvaro comprou todos os créditos pela metade do valor ou seja eu tenho uma dívida de quanto dele ah eu tenho uma dívida de 100 mil eu te dou 50 mil ok ok então ele comprou todos os créditos né para evitar qualquer odiosidade que semelhante procedimento pudesse acarretar sobre sua pessoa declarou a eles que nenhuma intenção tinha de vexar nem oprimir o infeliz fazendeiro que pelo contrário era seu intuito protegê-lo livrá-lo do vexame de uma rigorosa execução judicial e deixá-lo ao abrigo da miséria então até o Álvaro pensa nisso né só que o Álvaro ele não queria se vingar ao extremo né era Álvaro ele dez vezes mais rico do que o Leôncio Álvaro sempre generoso nem por isso desejava vê-lo reduzido à miséria ao seu adversário os credores não hesitaram um momento em aceitar a proposta senhor de todos os títulos de dívida de Leôncio isto é de toda a fortuna do Leôncio Álvaro partiu para Campos a fim de promover por sua conta a execução dos bens de Leôncio e aí ele vai com os papéis e acompanhado de um escrivão oficiais de justiça e agora a gente volta para a conversa entre o Álvaro e o Leôncio e o Álvaro pergunta agora quanto à escrava de que há pouco se falava o que pretendia fazer dela libertá-la já disse respondeu Leôncio com rudeza só que ele diz não só libertá-la vou casar também com ela e o Álvaro pergunta só um pouquinho Isaura é consentimento teu querer se casar e Isaura diz não de jeito nenhum e aí o Miguel diz que a filha ia casar forçada ou continuaria escrava e aí o Álvaro diz Isaura tu és hoje a senhora e ele é o escravo se não quiser mendigar o pão há de recorrer a nossa generosidade Senhor exclamou Isaura correndo a lançar-se aos pés de Álvaro ó quanto sois bom e generoso para com esta infeliz escrava mas em nome dessa mesma generosidade de joelhos eu vos peço perdão perdão para eles reparem como é bom como é boa Isaura até no final e para encerrar aqui o que diz ele levanta-te diz o Álvaro levanta-te mulher generosa e sublime sempre dois adjetivos aí na linguagem adjetivada disse Álvaro estendendo as mãos para levantar-se levanta-te Isaura não é aos meus pés mas sim meus braços aqui bem perto do meu coração que te deves lançar pois há de respeito de todos os preconceitos do mundo e a gente entende os preconceitos do mundo a questão toda de um cara riquíssimo se casar com uma escrava então ele diz assim estou cagando para os preconceitos do mundo eu me julgo mais feliz dos mortais em poder oferecer-te a mão de esposo eu esposo de uma ex-escrava agora Senhor Bradou Leôncio agora reparem o Leôncio com os lábios espumantes os olhos desvairados está muito irritado diz vê que perdeu não tem o que fazer ele diz aí tem diz tudo quanto possuo pode saciar a sua vingança mas eu lhe juro nunca há de ter o prazer de ver-me implorar a sua generosidade ou seja vilão vilão até o final e dizendo isto Leôncio entrou arrebatadamente em uma alcova num quarto ao lado da sala o que vai dizer ali né a Malvina Leôncio Leôncio onde é que vai exclamou Malvina precipitando-se para ele mal porém havia lá chegado a porta ouviu-se a explosão atroadora de um tiro como é que termina o livro ai gritou Malvina e caiu redondamente em terra diz Maia Leôncio tinha se rebentado o crânio com um tiro de pistola pergunta termina em final triste ou final feliz final feliz pelo viés dos personagens herói e heroína e o vilão sempre vilão comete o suicídio enfim este é Escrava Isaura Música Música